CINEMAÇÃO, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site CINEMAÇÃO.COM CINEMAÇÃO Seja bem-vindo ao podcast CINEMAÇÃO nº 171. Eu sou Rafael Arinelli e hoje vamos descobrir os segredos por trás do Oscar. Eu sou o Daniel Cury e ninguém disse que esse trabalho precisava ser fácil, mas também ninguém disse que precisava ser tão difícil. Eu sou o Lucas Albuquerque e nem 20 anos jogando banco imobiliário me prepararam para ver a grande aposta. É que talvez você devia ter jogado mais o jogo da vida, né? Ou o detetive para poder ver os oito de ato, né? Exato, exato. Mas é verdade, no jogo da vida tem isso. Tipo, ah, você perdeu tudo. Você acabou, sei lá, tinha umas coisas assim, né? Você hipotecou a casa. Tinha, é verdade. Essas coisas. É verdade, é verdade. Tinha isso mesmo, cara. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos nesse podcast 171 para fazer algo que a gente não fazia há muito tempo, que é um 3 em 1, hein? A gente começou, isso daí era um formato que a gente fazia lá no começo, na história, nos primórdios lá do podcast do Cinemação. E aí a gente abandonou esse formato porque a gente queria discutir mais os filmes e tal. E aí, como o tempo passou, a gente tirou aquele mês de férias e tal, a gente resolveu fazer um combo aqui dos filmes que concorreram ao Oscar, que levaram Oscars, né? E aí a gente resolveu falar sobre três desses principais filmes que chegaram no Oscar tão forte, né? Que chegaram até de uma forma, assim, muito surpreendente em alguns pontos. Mas a gente vai discutir aqui sobre Spotlight, Os Oito Odeados e A Grande Aposta. Obviamente que todos os filmes nós vamos falar sobre ele de todas as maneiras, de todas as suas vertentes. Então vamos sim dar spoilers aqui. Então se você não viu nem Spotlight, nem Os Oito Odeados, nem A Grande Aposta, vale a pena você pular esse podcast e escutar algum outro. Agora, se você viu um desses filmes e você quer, de repente, escutar sobre ele, aqui na postagem desse podcast vai ter lá na descrição o minuto exato onde a gente fala sobre cada filme. Então é um formato diferente que a gente tá testando aqui pra ver se agrada a todo mundo, né? Exatamente. E acho que é legal porque sempre vai ter, talvez tenha mais gente interessada, né? E também acho que é importante as pessoas entenderem que a gente precisou fazer isso, porque senão a gente vai começar a falar de filmes que se destacaram no Oscar muito lá na frente, né? Esse ano a gente não fez o mês de janeiro lá, porque todo mundo precisa de férias, né? Exatamente, exatamente. Por isso. Vamos então conversar hoje sobre Spotlight, Os Oito Odeados e A Grande Aposta, logo depois do quadro, Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Dani, mais um Repercussão, dessa vez, né? Envolvidos aí pelo nosso papo que a gente teve, né? Com um grande diretor no último podcast, né? Então, o que a gente pode falar ainda? Estamos ficando chique, né? Cara, a gente tá sofisticado, chique, e eu acho que daqui é só pra cima, entendeu? Pois é, o próximo passo é entrevistar hollywoodianos. Isso. Primeiro podcast com legendas do Brasil, né? Exatamente. Eu acho que o mais importante é a gente aprender, cara. Não tem jeito. Toda vez que a gente... Claro que a gente aprende com todo mundo, mas toda vez que a gente entrevista pessoas grandes e fala de coisas, vamos dizer assim, de coisas um pouco maiores do que o que a gente faz, a gente consegue ver pontos de vista novos que sempre vão ampliar e fazem a gente, sabe, crescer muito. Eu acho que o legal também disso é que o Cinemação tá crescendo de maneira sustentável, entendeu? Exato. A gente não tá falando com grandes pessoas depois de fazer dois podcasts sobre a Marvel, entendeu? A gente tá falando depois de fazer muito podcast sobre vários temas importantes, e a gente já falou com muita gente, e aí chegar numa pessoa que tem um espaço muito maior, uma importância muito maior, fica ainda melhor, né? Agora pensa o seguinte, Dani, você tá uma pessoa do Anthony Hopkins, Dani. Como você se sente em relação a isso? Eu penso que você tá pelo menos três de todo mundo, então... Pois é, eu tô mais próximo do estrelato, né, na verdade. É isso aí. Eu tô mais próximo do estrelato e do dinheiro, então eu tô feliz. Quem sabe a próxima entrevista não é com o Anthony Hopkins, falando sobre Hannibal, hein? Ó, já imaginou? Pode ser. Muito bem, Dani. Como que as pessoas fazem pra mandar seus recados pra gente aqui, né? Querendo falar também aí, né, sobre o que a gente conversou com o Afonso Poiarte, falar também sobre esse podcast aqui, que vamos fazer um combo de filmes que participaram aí, que conquistaram um Oscar. Como que elas fazem pra mandar seus recados aqui pra gente? É muito fácil. Você manda um e-mail para contato arroba cinemação.com Ou então entra no facebook.com barra cinemação Ou no Twitter no arroba cinemação No Instagram no arroba cinemação E também agora no Snapchat, segue a gente no cinemação Sempre cinema, C-A-O, sentiu, sem cedilha A gente tá em todas essas redes sociais e todas elas você pode interagir com a gente Sobre o que você quiser, falar de filme, sugerir coisa, criticar construtivamente, é claro Mas pode fazer o que você quiser em todas essas redes sociais Ou no e-mail que, claro, geralmente mandam textos um pouco maiores, né? E claro, se você quiser ouvir a gente de um jeito um pouco diferente Você vai lá na webradiovagalume.com E você vai ouvir, além de uma programação super legal da webradiovagalume Você vai ouvir o Cinemação toda sexta-feira às 22 horas E domingos ao meio-dia E claro, não deixe de acessar sempre o cinemação.com Porque tem muita notícia, tem novidade, tem artigo, tem crítica, tem coisa pra caramba E não esqueça, clica no coraçãozinho pra curtir o áudio do SoundCloud Ou clica nas estrelinhas pra dar nota pro podcast no iTunes Porque é muito importante, a gente sempre precisa desse tipo de help de vocês aí Então, você que tá ouvindo, dá a notinha pra gente Clique em curtir, que isso ajuda bastante a gente Lembrando que se você não for dar lá a nossa nota no SoundCloud, no iTunes Se você também não for mandar seus recados aí, né? Por e-mail, por Facebook, por Twitter, por Snapchat, por Instagram, por qualquer coisa Você pode também contribuir com o Cinemação de uma forma financeira Então a gente oferece aqui, através do patreon.com.br Um espaço pra que você faça uma doação mensal aqui pro Cinemação E ajude a gente a crescer, a se desenvolver A gente fala isso semanalmente porque é difícil colocar um site no ar Manter a periodicidade, fazer com que todo esse conteúdo seja entregue De uma maneira que tenha qualidade pra vocês e tal Isso demanda dinheiro, demanda dedicação, demanda tempo Demanda uma equipe por trás aqui, né? A gente tá em mais de 10 pessoas que contribuem aqui no Cinemação Cinemação tá no ar há tantos anos já Dessa forma gratuita E com a sua ajuda a gente pode evoluir ainda mais Porque a gente vai reinvestir dentro do site Dentro do patreon.com.br Você encontra lá todas as nossas promessas Tudo que a gente vai fazer com cada quantia que a gente arrecadar E você ainda sai com benefícios, sai com prêmios Assim como sai com prêmios o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo E o Fernando Machado Que doam pra gente mensalmente 5 dólares E ajudam o Cinemação a se desenvolver ainda mais Quer ajudar o Cinemação de forma financeira? Vai lá no patreon.com.br Ou clica no banner que tá aqui nesse post desse podcast E faça sua doação Seja um patrão do Cinemação Outro recado muito legal da gente dar aqui É do nosso parceiro A LA Filme Que já esteve conosco aqui no ano passado E estamos renovando essa parceria pra esse ano Uma parceria muito bacana Que ajuda a gente aqui também a estudar Porque eles ajudam a gente com material didático Com equipe técnica Eles dão apoio aqui pra gente E a LA Filme oferece vários cursos Que você que tá aqui em São Paulo Pode fazer esses cursos Um deles por exemplo É o MBA em Cinema Onde você vai se desenvolver Dentro da área de cinema Você vai aprender a fazer filme Do zero até um longa metragem A gente vai entender cada etapa do processo Pra fazer um filme E como um negócio né Não só Ah eu vou fazer o meu filme Eu vou fazer meu filme E ganhar dinheiro com ele Exatamente Você entende o cinema Como uma plataforma financeira mesmo De negócio Onde você pode abrir sua empresa Você pode desenvolver filmes Criar esse material Que vai aí tipo Te alavancar dentro desse mercado E também A LA Filme oferece aí O curso infantil É um curso voltado aí Pras crianças E você também pode Mandar seu filho Ou se você é uma criança E tá escutando Você pode ir lá Pedir pro seu pai E fazer o curso Exatamente É só entrar em LA Filme Sem o E LA Filme .com.br No site Tem informação que precisar Tudo lá Tani Chegando aqui na parte Onde as pessoas saíram Dos seus armários E vieram deixar aqui Seus comentários Temos aqui um comentário Muito bacana Que foi mandado aqui Pelo Kleber Em um texto Que quem escreveu Foi lá O Guilherme Arinelli E ele escreveu um texto Chamado Meta para 2016 Viver mais O Guilherme escreveu Esse artigo Ele filosofava bastante Falava muito Sobre O Quarto de Jack Um dos filmes Que esteve aí Presente também Nesse último Oscar E aí o Kleber Viu o texto Leu Se emocionou Sentiu lá o texto E aí ele deixou Um comentário Saiu do armário E ele escreveu o seguinte Bom dia Li seu texto E confesso que foi Exatamente a minha impressão Ao ver O Quarto de Jack Já li alguns comentários Sobre o filme E é interessante A reação Da maioria das pessoas Meio que a mesma Independente de que país Idioma Idade Sexo Ou se já leram Ou não o livro Para quem não leu Leia O livro tem muito mais Do que o filme Ao terminar de ver o filme Eu me senti compelido A escrever para minha mãe É uma carta mesmo Em papel, caneta, selo Essas coisas É que ela mora Em outra cidade E aqui está um trecho Só para quem não viu o filme E aí ele coloca um trecho Que daí eu não vou ler aqui Porque é um trecho grande Mas está dentro desse post Do que o Guilherme escreveu Meta para 2016 É um trecho muito legal É um trecho muito emocionante Vale realmente a pena Vocês lerem esse trecho Do livro O nosso querido Kleber Transcreveu ali Assim, foi demais É demais realmente Sentir isso Receber isso De um leitor E ele conclui Essa mensagem dele Da seguinte maneira Um abraço Kleber Ah, uma dica Sobre a atriz Brie Larson Que foi a vencedora Do Oscar Para quem não viu Assista temporário 12 E aí ele deixa essa dica Para a gente ver Um pouco mais Da Brie Larson Nesse mundo Do entretenimento Muito bacana Esse tipo de comentário Muito legal Eu curto muito Não li ainda o trecho Que ele passou aqui A carta Mas vou ler E de fato A Brie Larson Ela é Quase que uma Que uma novidade Porque ela estava Muito em comédia Ela estava em coisas Com menor alcance De público E ela é nova Super nova Então ela chegou Com tudo No âmbito Hollywoodiano E já ganhando Oscar Então acho que Vale a pena Realmente se aprofundar Um pouco Nessa atriz Porque a gente sabe Que vai vir coisa boa Por aí Provavelmente ela vai Começar a fazer Aparecer mais Para o grande público Para todos nós E Dani E você O que você trouxe De pessoal Que saiu Dos seus armários E vieram Mostrar sua cara Aqui no podcast Cinemação Esse aqui Na verdade Hoje a gente resolveu Fazer uma coisa Um pouco diferente Para não ficar Lendo só comentários Então eu vou ler Algumas respostas De perguntas Sobre os filmes Que a gente vai falar Hoje no podcast E que a gente colocou No Twitter No dia da gravação Então assim A gente coletou Alguns pequenos comentários Algumas pinceladas Por exemplo A gente perguntou Para pedir para resumirem Em uma frase O filme Os Oito Diados E o Gabriel Lorande Que é Arroba Gabriel S Lorandes Ele respondeu assim Western Western De verdade Ele resumiu Só com isso Western De verdade A mesma pergunta Sobre o Spotlight Na verdade Não a mesma A questão sobre Se o Spotlight Mereceu o Oscar A Stephanie Que é Arroba Stephanie Underline Negri Ela respondeu o seguinte Bom filme Mas não acho Que seja tão marcante Quanto outros indicados Que é uma opinião Muito válida E que a gente Vai discutir ainda hoje Sobre coisas Relacionadas a isso Sinal que ela não curtiu Esse Oscar De melhor filme Para Spotlight Sinal que ela não gostou muito Só para falar mais Duas respostas legais Aqui O Gabriel Lorande Que a gente já citou aqui Ele respondeu a pergunta A seguinte pergunta Quem é o melhor ator De Os Oito Diados E para ele O melhor ator É o Walton Goggins Que faz o Xerife Olha aí E só para citar A última Foi o MacBurney Ou Arroba Rap Gol Winaud É o nome dele No Twitter Rap com dois P's H-E-P-P Ele respondeu a pergunta Spotlight mereceu o Oscar? E ele disse Sim Mas não Olha aí Filosófico Eu achei muito profundo Essa resposta Sim Mas não E teve muita gente Que também imitou A Gloria Pires E ficou respondendo Não sou capaz de opinar Não vou saber dizer Não tenho opinião Sobre isso Teve bastante isso Esse comentário que ele fez De Spotlight É mais ou menos Aquele que eu vi também Quando o Stallone Ganhou o Globo de Ouro Falando assim Olha esse foi o Globo de Ouro Mais não merecido Que mereceu De todo o tempo Sim Exatamente Exatamente Que todo mundo queria Mas você sabe Que talvez não mereça tanto E tal E que teria sido Se ele tivesse ganhado O Oscar De melhor ator Coadjuvante Eu acho que ele mereceria Mas tem outros Que mereceriam mais Mas eu ficaria muito mais Feliz Se ele ganhasse É muito louco Isso Não é hora de ir a print Quem vai encontrar Esquirem esses letras E mas E mas E mas Joe Quimby De Ouro Foi naquele Queiro Queiro Ouro 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 Barron Ouro 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 We need the full scope That's the only thing that will put an end to this No, let's take it up to Ben, let him decide We'll take it to Ben when I say it's time It's time, Robbie It's time They knew, and they let it happen To kids Okay? It could have been you, it could have been me, it could have been any of us We gotta nail these scumbags We gotta show people That nobody can get away with this Not a priest, or a cardinal, or a freaking Pope Dear God I hope you got the letter and How do we get the letter and I think we can start By the film that led the Oscar Of the best film And that was even a surprise For many people That is Spotlight Here in Brazil, with the subtitle Segredos Revelados The director Tom McCarthy E eu queria, Dani, que você trouxesse aí pra gente Uma ficha técnica, né? Sobre Spotlight Esse filme que levou a estatueta desse ano O Spotlight tem direção do Tom McCarthy Que, entre outros filmes Ele fez bons filmes O Agente da Estação Mas ele também fez Trocando os Pés com o Adam Sandler É bom sempre lembrar disso Mas, o filme também tem como roteiristas O próprio Tom McCarthy e o Josh Singer Um dos roteiristas O diretor e mais um outro roteirista fizeram o roteiro No elenco a gente tem O Mark Ruffalo O Michael Keaton A Rachel McAdams O Liv Schreiber Ou Schreiber O John Slattery E dá pra citar o Stanley Tucci Sempre lembrar dele Eu sou muito fã do Stanley Tucci Acho que ele tá sensacional nesse filme O filme tem trilha sonora do Howard Shore Tem a fotografia do Masanobu Takayanagi E a montagem do Tom McArdle Que montou também O Agente da Estação e O Visitante Que são os outros filmes do Tom McCarthy Ou seja, é um parceiro do diretor E que tem o mesmo nome, inclusive Esse acho que são os principais nomes Deste filme Exato E Lucas, esse filme Ele levou melhor filme Mas ele levou qual outra categoria? Roteiro original Roteiro original Ele bate também naquela curiosidade Que é o primeiro filme Que levou o melhor filme Que só levou mais uma categoria Desde 1936 Que o vencedor do Oscar Só leva duas categorias Em geral eles levam pelo menos três Três tem vários ao longo da história Mas dois não tem há muito tempo Exato, exatamente Qual é o... Vamos colocar entre aspas, né? Mas qual é o problema desse filme Pra ele não ter levado mais Oscars Na opinião de vocês? Ó, eu acho, Rafa Que até comentei no podcast Que a gente falou do Oscar, né? A gente acabou falando um pouco Sobre esse filme A grande questão é que o Spotlight Ele é totalmente em conjunto, assim Nada nele funciona sozinho Ou seja, ele, por exemplo Ele depende de bons atores, né? Pra poder não ficar enfadonho E ele tem bons atores Mas nenhum deles é um gênio, né? Todos são muito bons E todos estão muito bem Mas você precisa de todo o conjunto Não só da equipe Do Spotlight, literalmente, né? Que era a turma Os jornalistas que estavam investigando Como o editor Como alguns atores Até que fazem os padres Que aparecem Ou os cardeais e tal Como, sei lá Qualquer outro ator, né? De todo o elenco Você sabe que eu até achei Que o Michael Keaton Ele voltaria a figurar Como o melhor ator e tal Quando eu fiquei sabendo Que ia sair o Spotlight Eu falei, ó, tá aí Mais uma chance O Michael Keaton Vai tentar de novo Levar aquele Oscar Que ele não levou, né? No ano passado e tal Mas nesse filme Ele tá até De uma certa forma Meio tímido no filme, né? Assim, ele não é um cara que Porque o filme Que ele fez do Birdman É um filme Que o personagem dele Era muito mais caricato Tinha toda uma questão Existencial ali por trás Dramas que Que exigiam do personagem, né? Aqueles conflitos e tal E nesse filme Até tem os conflitos e tal Mas é um personagem Muito mais contido Muito mais sereno, né? Assim, né? No sentido, assim De não precisar realmente Ter ele no Oscar De melhor ator Vocês conseguiram Desassociar da figura Do Birdman? Sim, eu consegui Totalmente Eu nem lembrei do Birdman Eu acho que foi um mérito Do Michael Keaton Porque foi um papel Tão marcante Recente E a gente Em nenhum momento A gente fez essa associação Exatamente Tem razão Não, eu acho Eu acho que Nenhum deles Não faz aquilo Que geralmente Se valoriza muito Na atuação Que é o arrobo A coisa estrondosa Aquela coisa de Uma, sabe assim Chorar demais Ou fazer alguma coisa Tanto que Por exemplo A indicação pra Rachel McAdams Foi quase que desnecessária A indicação pra ela De melhor atriz Coadjuvante Quase pra não dizer Totalmente Ela tava soprando Na categoria Com certeza Sim, sim E o Mark Ruffalo Teve a indicação pra ele Por causa de uma cena Praticamente Que ele dá um pit E ele tá muito bom Eu gostei muito Mas assim Eu acho que Essas duas indicações Aconteceram Justamente por uma questão De como foi uma forma Da academia Valorizar A atuação do grupo Do elenco Entendeu Que foi o que funcionou Eu acho que tudo Sabe assim A montagem do filme Só funciona Porque você tem bons atores E um roteiro muito bom Sabe assim A fotografia do filme Só tá boa Porque você tá com Uma montagem boa Porque você tem Uma temática Que casa com ela E etc Então tudo é muito Sobro Tudo é muito Sabe assim No lugar certo Não destoa Simplesmente funciona O conjunto como um todo Acho que por isso Que a gente não pode dizer Que foi uma Uma injustiça Ele ter ganhado o Oscar De melhor filme E também não foi uma justiça Que ele não ganhou Outros Oscars Como melhor ator Melhor ator coadjuvante Ou direção Ou qualquer coisa assim Entendeu Eu achei muito legal isso Ele ganhou a premiação De melhor elenco No prêmio do sindicato Dos atores Exatamente Que é uma categoria Que não tem no Oscar Então foi um jeito De premiar todo o conjunto Da obra E aí sim De forma totalmente justa Exatamente Exatamente Nessa premiação Foi muito justa E é isso assim Eu acho que Isso é o legal Acho legal também A gente ressaltar Que o Tom McCarthy Ele tem uma carreira Muito mais longa Como ator Ele participou De alguns filmes E tal Participou muito Fez muito seriado Também E assim A carreira dele Como diretor É relativamente curta A gente pode dizer Que o primeiro filme Que ele dirigiu mesmo Que foi o Agente da Estação Foi em 2003 E aí ele tem Alguns gaps De direção Quer dizer Ele passa Quatro anos sem dirigir Daí ele volta A dirigir com o Visitante Que é muito bom Depois ele passa Mais uns anos Exato Que é muito bom Então assim Você mesmo Ele Tudo bem A gente pode até dizer Como o Dany falou Que ele tem lá O Trocando os Pés Com o Adam Sandler E tal Que é um filme Realmente Assim Água com açúcar Um filme bem bobinho E tal Mas assim Os filmes que ele Que ele participa Mesmo o Ganhar ou Ganhar Que é um filme Que tem o Paul Giamatti E tal É um filme Divertido É uma comédia dramática E tal Mas é um filme Divertido E você já via Na direção Do Tom McCarty Esse amadurecimento Que vem acontecendo Mesmo com esses gaps De direção E aí Spotlight Meio que chegou Para entregar para ele Uma equipe Muito consistente Ele não faz Nada mirabolante O que é De uma certa forma Até uma Qualidade dele Ele acaba fazendo Arroz e feijão E isso torna o filme Muito tranquilo De se assistir Porque ele tem lá O começo Meio fim Ele tem os cortes Feitos da maneira certa Na hora certa As tomadas também São bem feitas Não tem nada Que incomode Na hora que você vai ver E o filme Não tem nenhuma cena Esplendorosa também Uma cena muito forte Uma cena muito marcante Ou seja Ele é um filme Realmente Que acaba sendo Bastante irregular Agora Eu ia pedir para o Lucas Lucas Você consegue dar para a gente Uma sinopse Do que é o Spotlight O Spotlight Ele narra a história De uma equipe A Spotlight Para quem não sabe Spotlight é o nome Da equipe De um jornal americano O Boston Globe Que no começo Dos anos de 2000 Eles investigaram Denúncias de pedofilia Cometidas por alguns padres Na região lá de Boston mesmo E aí a coisa Começou bem devagar E eles perceberam Aos poucos Que o buraco Era muito mais embaixo Então eles foram E o filme Ele trata De três temas Muito fortes Jornalismo Pedofilia E religião Exatamente Vale a ressalva De que ele não Critica a fé De ninguém Ele critica A instituição Religião Eu já vi muita gente Torcendo o nariz Para esse filme Porque acha que Ah vai me ofender Não O filme ele Ataca a parte Corrupta Da igreja Que tem Todas as igrejas Em todos os grupos Sociais Exatamente Exatamente E aliás É uma das coisas Mais interessantes O filme Ele Até justamente Por ter Ele mostra Muitos contrapontos Eu acho isso Muito legal Então ele vai Ao mostrar Toda a investigação Que os jornalistas Estão fazendo Ele consegue Mostrar ao mesmo tempo Que um cardeal Que você vê Que o cara É um desgraçado Que o cara Tá cobertando E aquele advogado Que era um safado E tal Mas ele mostra A mãe da jornalista A mãe ou avó Não lembro agora Que é super católica E que fica Toda confusa Ele mostra Alguns momentos Algumas pessoas Que falam assim Olha Quando o padre Entra na casa A mãe foi dar Biscoitinho pra ele Mesmo que ela tenha Ficado sabendo Ou ouvido falar Ou o filho tenha dito Que ele tinha Sofrido abusos Entendeu Por que? Porque daí Assim Daí eles entram Tanto na parte Da instituição Mas eles entram Na parte da fé Das pessoas E daí Justamente isso É o quanto A instituição Abusa dessa fé E se aproveita dela Pra várias outras coisas Que são completamente Bizarras Que é o caso Da pedofilia E eu acho Que é bem legal isso O filme Ele consegue Ele é muito feliz Ao ampliar totalmente O leque De pontos de vista De quem sofreu Abuso De quem é super católico E fica machucado Quando fica sabendo Dessas coisas Obviamente De quem é jornalista De quem tá na igreja De vários pontos De quem ainda tá Escondido E nunca declarou Do padre que ficou doidinho E resolve confessar O que aconteceu E fala que foi estuprado Então você vê Até um outro ponto de vista Que é do tipo Até que ponto O que alguns padres fazem Não pode ser Quase uma coisa Mal resolvida Psicologicamente falando E daí por isso Que eles são abusadores E tal Então eu acho que O filme ele entra Em muitos méritos De uma forma geral Exatamente Eu acho que tem uma coisa Assim Muito importante Que o Spotlight faz Que é justamente Ele trazer Essas diferentes visões E o fato Da história ser contada De uma maneira Construída Assim Totalmente investigativa E eu digo isso Por quê? Porque conforme Você vai vendo O filme E a história Vai se desenrolando O filme ele é muito feliz Em mostrar Como o problema Em si Ele está muito mais Ramificado Do que a gente Pode imaginar Entendeu? E aí ele levanta Algumas questões Que fazem realmente A gente pensar Por exemplo O próprio debate Que é levantado Entre Por que que esses casos Não vêm à tona? Qual que é a grande questão Por trás disso? E aí eles Eles levantarem Essa poeira De justamente Você acha que Alguém vai Apontar o dedo Para um padre Alguém vai Falar alguma coisa De uma religião Que de uma certa maneira Ajuda também As pessoas E tal E aí tem todo Aquele acobertamento Mas é um acobertamento Muito social Que se passa ali E o filme trata isso De uma forma Muito educada Assim Ele não é Escandaloso Para mostrar isso Ele mostra isso De uma maneira Muito respeitosa E de uma maneira Crítica A própria Personagem Da Rachel McAdams Ela é um Desses contrapontos Porque ela tem A avó Que frequenta a igreja E tal E ela convive ali Ela ia para a igreja Mas todos os personagens Que você vai convivendo Com eles Durante a investigação Você vai vendo Que de alguma maneira Aquilo afeta eles O que é Aquele diálogo Do Walter Robinson Que é o personagem Do Michael Keaton Com aqueles Colegas De faculdade Não é verdade É um diálogo Sensacional Em que ele expõe Ali realmente Que olha A gente não foi abusado Na nossa infância Por uma questão De sorte Simplesmente Uma questão De sorte Eu gosto muito Da parte Que ele fala Com aquele advogado Assim Que ele dá uma prensada E o advogado Está meio que Não quer dar informações E tal E daí ele fala assim Olha A gente tem duas histórias Aqui A história De padres pedófilos De pedofilia Na igreja E uma história De advogados Que acobertam Pedofilia Na igreja Você escolhe Qual que a gente vai contar Isso é um posicionamento Que mostra muito Isso merece sim Você tem como dar Aulas de jornalismo Só com essa frase Porque o jornalismo Essencial Ele é muito isso Ele é você coletar Informações E ir atrás E pesquisar O máximo possível Gastar muito tempo Com pesquisa O jornalismo de qualidade Ele é isso Você gasta muito tempo Você vai atrás Vai atrás Vai atrás Quando toda vez Que você vai perguntar Para as pessoas Tem que ter isso em mente Você tem duas histórias Para contar Ou X ou Y Só para dar um exemplo Para quem não sabe Eu fiz pós-graduação Em jornalismo Eu não sou formado Em graduado Em jornalismo Mas eu fiz uma pós E teve uma história Que um professor meu Contou Que eu achei muito interessante Isso assim Há muito tempo atrás Na época O presidente Juscelino Kubitschek Era o presidente Juscelino Kubitschek No Brasil Se eu não me engano Teve um escândalo De corrupção De um ministro E aí As pessoas ficavam assim Ministro Fale com a gente E o ministro Passava reto Não falava com ninguém Aí teve uma hora Que o ministro Saiu de uma determinada audiência E falaram assim Ministro Uma palavrinha Aí ele falou assim Sei lá Não obrigado Ou sim senhor Falou qualquer coisa do tipo E foi embora E aí esse O professor falou assim Que na época Nenhum jornalista Foi inteligente o suficiente De fazer a pergunta Que ele queria fazer As pessoas não tinham coragem De fazer essas perguntas Para os políticos E daí ele falou assim Se as pessoas fizessem a pergunta Se você chega para alguém E faz a pergunta Que você quer fazer Você vai ter três opções Ou o cara vai responder sim E vai Ou ele vai responder não Tipo para a pergunta Que eles queriam fazer Ou ele não vai responder E aí você tem Você vai ter uma notícia Você tem Confirmou a informação Ele negou a informação Ou ele ficou calado Isso também é uma notícia Não é uma notícia Você fala assim Por favor fale comigo E fica esperando Isso eu acho que Ilustra bem O que é o Spotlight Assim em termos de lição De jornalismo Ele mostra os caras Indo atrás E falando Eu vou contar Aí chega um ponto Que eles falam Quer saber Dá para ver mais Então eu vou Mais atrás disso Entendeu Eu tenho duas histórias Tem um momento Que eles tem Duas histórias Dez padres Treze padres Sei lá Da cidade deles Que praticaram pedofilia Ou um sistema De acobertamento Só que esse sistema De acobertamento Da igreja católica Demoraria muito mais tempo E o editor é um gênio De chegar e falar assim Olha Seguinte A gente vai continuar Investigando Entendeu E é aquela coisa Exato Isso hoje em dia É discutível Porque hoje em dia É quase impossível Um jornal Não tem condição financeira Ou precisa encontrar Formas de ter Para ter esse tipo De investigação Porque senão Hoje em dia Você tem muito Conteúdo gratuito Daí os sites Os jornais Perderam assinantes Tem todo O drama Dessa questão Do jornalismo A mudança E o crescimento Do digital Isso O jornalismo Precisa encontrar Algum outro caminho E é muito legal Porque até isso O filme mostra Porque tem uma cena Que eles estão entrando E tem uma propaganda Da AOL Num outdoor Exato Isso é muito legal Porque isso já joga Para as pessoas O que estava acontecendo Agora também Ele tem uma parte crítica Em relação ao próprio Jornalismo Né Dani Porque quando Ele mostra No desenrolar do filme Mais para o final Eles começam a repetir A história de que Olha a gente Não publicou isso Antes Porque simplesmente Passou em branco Porque foi uma falha Nossa E aí inclusive Passa um pouco Por esse critério E até a discussão Do que que é O que que a gente Pode discutir O que que é Realmente vinculado Né Porque tudo bem Ali tem esse discurso De que demoraram Muito tempo Para publicar Por uma falha Por um simples Achismo De que aquilo ali Não seria uma história Que daria Resultado Mas isso abre também Um precedente Para a gente discutir Justamente a manipulação Da mídia Em cima das informações Que a gente recebe No nosso dia a dia Sim, sim, sim Não, então Rafa Mas é aquela coisa Isso daí é uma das teorias Que eles chamam de Gatekeeper, né O jornalista Ele é o cara Que está no portão E ele está determinando Que informação entra Que informação não entra Que informação passa Para pessoas ou não Entendeu E claro Que tem o lado ruim Do tipo Dar um exemplo claro Para todo mundo A Globo Simplesmente parar De falar de um determinado Escândalo político Que não é interessante Para ela E só falar do escândalo Político que é interessante Para ela Então ela está determinando A Globo A Band E todas as grandes redes Do país E do mundo todo Isso acontece também Mas tem o que acontece No jornal No caso Não chega a ser uma coisa Pode até ser Assim do tipo O cara não quis mexer Com um peixe grande Sabe Ah, melhor não encostar nisso Pode até ser Aí entra uma questão De covardia do jornalismo Que é super comum Óbvio Mas também Tem a questão Eu acho que é muito Também a questão Do tipo Acontece Eventualmente Você vai deixar passar Uma determinada informação Você tem que escolher O que você vai falar E aí o cara falou De um caso Num artigo E parou naquilo E ficou E se o editor Não tivesse falado Vamos dar continuidade Para essa investigação Ela teria sido Ficada em branco E isso mostra justamente O papel do jornalista De uma forma geral E principalmente do editor De olhar para as coisas E falar Peraí Aqui eu consigo Caçar mais coisas Aqui eu consigo Descobrir novas coisas E essa figura Do Livre Schrieber Que faz isso É a figura Do editor Que está afim De fazer simplesmente Um bom jornalismo Que quer mudar o mundo Que quer transformar as coisas Quer descobrir As mentiras Da sociedade Entendeu Mas eu achei Apesar do erro Que eles tiveram No passado De não publicar a história Eu achei a equipe Da Spotlight Um tanto endeusada demais É uma pequena falha Assim Parece que o jornalista É perfeito Se a gente olhar só o recorte Daquela investigação Parece que o jornalista Não tem erro O jornalista Todas as investigações Que eles fazem Vão ter sucesso Que eles vão conseguir Rastrear todas as informações Então assim Se eu fosse dar Uma vírgula de falha Para o filme Seria nesse ponto Nesse endeusamento Dos jornalistas É um bom ponto de vista Eu acho Lucas Esse Porque inclusive Como você parte Do filme De um momento Em que a equipe Já está construída Ela já é consolidada Realmente Eu acho que eles Escorregam um pouquinho Nessa parte do roteiro Justamente nisso Assim Nessa questão De tipo Olha a gente Está entregando Para a melhor equipe Mas a gente ainda Não tem uma ideia Do que essa equipe Faz exatamente Então ela acaba Sendo construída Para a gente Durante o filme A gente até então Não sabe se todo mundo É competente Se todo mundo é Você coloca fé Em todo mundo Que está ali E tal O próprio personagem Lá do Matt Carroll Que é o personagem Do Brian Darcy James Lá Ele é um personagem Assim que tipo Você vai Vai vendo ele Ao decorrer do filme Você percebe que Mais pra frente Ele tem aquela incomodação Porque o padre Vivendo ali perto dele Que já foi indiciado E tal Que tem todo O problema com a pedofilia Ali E aí você percebe isso Mas assim Você em vários momentos Sente nele Até uma certa incerteza Também Quem que esse cara Que esse cara faz Aí O restante da equipe Lá A própria Rachel McAdams O Mark Ruffalo Então ali Você sente neles Um peso maior Jornalístico Tem um outro Que é um pouco Mais colocado de lado Aí você fica meio Bigodudo É exato É engraçado que assim O roteiro Ele constrói a história De um jeito Que você vê Que há algum problema Parece que há quase Um traidor ali No meio Dentre eles Alguém que tem Algo Que está devendo Alguma coisa Aí no final A gente percebe Entende o que aconteceu Que eles deixaram De publicar a história Mas você sente Aquele clima E dá quase Um mistériozinho Ali Uma coisa Uma história Quase um subtexto Que está correndo por ali E vocês não acham Assim que tem Mais uma pergunta Do que uma afirmação Mesmo Mas é que talvez Esse sentimento Tenha passado Também por mim Vocês não acham ali Que faltou um pouco Um pouco mais De ousadia Para mostrar Essas acusações De uma forma Um pouco mais Forte Sabe No sentido assim De ser uma coisa Um pouco mais Forte contra Os católicos Mesmo ali Contra a igreja E tal Vocês não acham Que eles foram Bastante amenos Também nesse ponto Tipo eles acusaram Mas eles também Não exploraram Tanto a imagem Dos padres Vocês acham Que faltou um pouco Disso? Eu acho que não Porque o foco dele É mostrar a investigação O título é Spotlight É o grupo Que investigou Entendeu? Eles fizeram justamente Certo em não explorar Os jornalistas nunca descobriram Que é Sei lá As entranhas Da igreja Ou como se sentem Esses padres Eles não chegaram A descobrir isso Eles descobriram Os casos de pedofilia E o grande choque É o fato de que A igreja Enquanto instituição Acobertava esses casos Dava um jeito De que eles não Viessem à tona Você acha que o filme Ele é muito mais construído Pra te colocar Como parte Daquela equipe Que tá descobrindo As coisas Do que propriamente Tipo Ah não Vamos Sei lá Mostrar realmente Como que esses Cardeais eram E não sei o que Tipo pegar os dois lados Da história Pegar os padres E botar atrás das grades Assim Jogar no camburão E botar atrás das grades Mas eu acho que ele foi Ele foi justamente Realista né Porque ele fala no final Assim Ah Teve um O bispo principal Lá que foi Acusado De acobertar Simplesmente foi Pra Roma E hoje ele é Até hoje né Pelo menos fala lá No filme Que ele é o líder O chefe De uma das igrejas Mais importantes Do mundo Que fica lá Acho que se não me engano É Santa Maria Maggiore Que fica em Roma Então eles dizem assim Ó os caras Eles não foram punidos No máximo eles foram Transferidos aqui e ali Um ou outro Né Tipo ah beleza Esse aqui vai ser afastado Mas eles não são punidos Eles usam a licença médica né Exatamente É exato Mas Dani Você não sentiu falta De um embate De repente Alguma coisa Nesse sentido Não porque não teve Porque assim Tem a gente Quando vai estudar Um pouco sobre o filme Tem gente Que não gosta Muito de Spotlight Acha Spotlight Muito brando Em algum momento Sabe Eles tem muitos Tons de cinza Ali entendeu Ele mostra Toda a parte Investigativa e tal Mas tem muita gente Que se incomoda Com o Spotlight Justamente por ele Não ser mais ousado E ir mais longe Nas acusações Olha mas na primeira cena Do filme Uma espécie de flashback Não é bem flashback né Só mostra décadas atrás O que ocorreu É um padre sendo acobertado Acho que um advogado Chegando pra conversar ali Com uma família De um menino Que sofreu um abuso Então se estabelece Na primeira cena O que que vai ser o filme Então assim Os padres não são poupados Só que a abordagem aqui Ela é mais sutil Mas não é um sutil Mais sutil Exato De ser condescendente Com o que aconteceu É um sutil de Olha tá aqui os fatos Tire suas próprias conclusões Exatamente Eu também acho E eu gosto muito disso Porque se ele Poderia descambar Pro melodrama Pro uma pieguice Se ele fosse fazer Algum discurso Muito eloquente Sobre isso E ele não é assim O filme Ele é um filme sóbrio Todo ele é sóbrio Tipo a direção é sóbria A fotografia é sóbria Tudo é muito certinho Seria ridículo Se ele saísse disso Também na temática Então a temática dele é Eles investigaram Chegaram nessas informações E pronto Tanto que Eu acho que tem duas figuras Que são Pra mim os atores Mais importantes Da trama Mais icônicos Que são O Mark Ruffalo Que de uma certa forma Representa a gente Que tá vendo Tipo ele é o cara Que fica revoltado Então ele é a gente A gente tá lá vendo Peraí Esses caras tão fazendo isso Ninguém faz nada Isso tudo tá acontecendo E a gente tá aqui Só vendo Só assistindo E ele tem essa sensação E ele tem o pit dele Beleza Tem aquele momento dele E ele mostra Em outros momentos Ele se sentindo mal Com tudo aquilo Um pouco mais Do que os outros E o outro Que eu acho genial Eu já falei Mas eu sou muito fã Desse cara É o Stanley Tucci Que ele faz Um advogado Você vê que o cara Simplesmente trabalha Que nem um camelo Não ganha o dinheiro Que merecia ganhar Não sei se Imagino até que ganhe Pouco dinheiro Pra conseguir Alguma coisa Pras pessoas Que sofrem Com esses abusos Entendeu Ele é um cara Super ético Um advogado ético Correto Que tá trabalhando Que nem um louco E você vê Na cara dele Na atuação Super sutil E super centrada Do Stanley Tucci Você vê Na Eu percebi muito A mão Do design de produção Ou da direção de arte Do filme Quando você chega Na sala dele No escritório dele Na mesa Você vê que é Tudo zoneado De alguém Que tá trabalhando Demais E que não para E que não tem Tempo pra nada Ele tem até um tom Assim De um cara Que perdeu Um pouco as esperanças Exatamente Ele trabalha Que nem um louco Mas dentro Do que ele pode Ele sabe Que ele não tem Poder nenhum Pra ir além Do trabalho dele Então ele fala Eu vou fazer O meu trabalho Entendeu Esse paralelo Entre o Tucci E o Mark Ruffalo Faz com que a gente Compreenda bem O filme No sentido de Ficar revoltado Mas saber até que ponto A gente pode agir Porque a gente Não tem esse poder E esse é o papel Do filme É mostrar tudo isso E mostrar esse lado E não ir além Entendeu Não sei se vocês Entenderam As duas cenas Que eu mais gostei Do filme Cada uma envolve Exatamente os personagens Que o Dani destacou Uma é aquela Do Mark Ruffalo No coral Da igreja Essa cena Ela é magistralmente Bem construída Porque antecede a ela Os membros da Spotlight Estão investigando E começam a rodar Uma música no fundo E aí beleza E tá lá Cortando pra um Pra outro E com a música E aí de repente Corta pra uma outra cena A gente vê as crianças Num coral da igreja E o Mark Ruffalo Na porta olhando E a gente sente Aquele olhar dele Pensando assim Será que alguma Dessas crianças Já foi abusada Será que alguma Dessas crianças Pode ser abusada A vontade que a gente tem É tirar elas dali Daquele instante Aquela cena Tem uma carga emocional Fortíssima E a outra cena Que também tem Uma carga emocional Muito forte E essa já envolve O advogado É praticamente A cena final Do filme Quando o Mark Ruffalo Vai entregar o jornal Com a matéria publicada E aí o advogado Fala Obrigado E tal Não sei o que E eu tenho que Atender dois clientes E aí quando o Mark Ruffalo Vai saindo Ele vê que os dois clientes São duas crianças Que também foram abusadas E o advogado Quando ele entra Ele muda o tom de voz Completamente Pra poder tratar Com as crianças Mostrando uma familiaridade Que ele lida com aquilo O tempo inteiro E aí você entende O porquê que ele tem Aquela expressão sisuda O porquê que ele é Meio arrogante Meio irritadiço Porque ele tá lidando Com talvez Um dos piores crimes No meu entender Que é o pedofilia Que é você lidar Com uma criança Que foi abusada Muita gente critica O filme Dizendo que ele tem Um ar documental E que falta emoção Bom, primeiro porque Ar documental Não falta emoção Só pra pegar Os dois documentários Do Oscar desse ano Amy e Miss Simone E você se emociona O filme inteiro Então quem diz Que documentário Não tem emoção Que é uma coisa fria Não entende o documentário E dizer que esse filme Falta emoção É também uma inverdade Sim Eu acho que na verdade Lucas, aí a gente Entra num outro debate Que é o do melodrama O brasileiro Ele tá acostumado Com o melodrama O brasileiro médio Claro, mas assim De uma forma geral A gente tá acostumado Com aquela coisa de Emoção pra gente É alguém chorar E outra pessoa Sabe Espernear E sabe Aquela coisa A gente não Tão acostumado Até pela cultura Da novela Talvez Com a sutileza E tipo É tão emotivo Quanto alguém Chorando E se esperneando É essa cena Do Stanley Tucci Indo lá E você Sentindo tudo isso Sem o filme Precisa gritar Pra você Que meu Deus Chore Pelo amor de Deus Entendeu Eu vi Um amigo meu Ele saiu do cinema Tonto Do tanto que o filme Mexeu com ele Ele quase caiu Na escada rolante Que tava subindo Porque ele saiu Completamente zonzo Do filme Então assim O filme Dizer que o filme Ele é linear demais Dizer que o filme Ele não Não concordo O Spotlight Ele é o meu filme Favorito do ano Eu sou um pouco Suspeito pra falar Vou defender ele Até o último segundo Mas eu vejo Muitas críticas Dizendo assim Ah Spotlight Pô peraí gente Não Que filme que vocês viram Sim Exatamente Exatamente Eu concordo Com tudo que vocês falaram Assim Desde a parte Das cenas e tal Até mesmo Quando eu Provoquei Vocês com a questão De ele ser mais enfático E aí tem outra provocação Que eu quero fazer Que é a seguinte Existe também uma crítica Ao redor de Spotlight Que é Ele não ter feito O que o jornalismo Realmente se coloca A fazer Que é Escutar os dois lados Vocês acham que realmente Faltou isso também Tipo Uma Tentar justificar Tentar trazer Algum outro lado Ou não Vocês acham que Tipo A história é realmente Sobre a equipe E a investigação Que envolveu ali E isso é Secundário O que vocês acham Eu acho que a história É sobre a equipe E se ouvir o outro lado Não faz sentido Nessa proposta Sabe assim Se fosse Teria que fazer um filme Mais de ficção Que mostrasse Sei lá O outro lado Mas eu acho Que não tem necessidade Porque a partir do momento Que eles foram conversar Com alguns membros Da igreja católica Você tá mostrando o outro lado Você só não tá Sabe assim É a mesma coisa Que você Sei lá Dá um exemplo Uma comparação banal Mas que talvez ajude É a mesma coisa Que você pegar Uma história De um assassinato E você falar assim Como ocorreu o assassinato E entrevistar Quem Os pais da vítima Por exemplo De quem foi assassinado E falar com a família De quem foi assassinado Você não precisa ir lá E falar com o cara Que matou O cara que matou Tá preso Por exemplo Ele tá lá Ele matou Ele tem Sei lá Câmera de segurança Pegou ele matando Ou você não precisa Investigar Por que Que esse cara Que matou Se tornou um bandido Você pode fazer isso Mas isso não Você não precisa Fazer isso Entendeu E outra Você tem Realmente É o ponto de vista Da equipe E a equipe Ela tenta Chegar nos padres Ela tenta Conversar com os padres Ela não consegue Tanto que o único Padre que ela vai Conversar É aquele padre Que aparentemente Já tem Tá com algum problema Mental Tá com alguma Sequela Alguma coisa Alguma esclerose Ali e tal Que daí Ele acaba falando Até mais do que Ele devia Entendeu E aí É o único momento Assim que realmente Eles falam Cara A gente Conseguiu um depoimento Que é um momento Inclusive Emblemático Do filme Porque você vê um padre Realmente admitindo O que faz E falando com uma certa Naturalidade Inclusive Sim Sim Na realidade O jornalismo É lógico Que falar De imparcialidade Total É uma ilusão É uma utopia Mas a tendência É aquela equipe Se mostrar imparcial Na medida em que Eles entrevistam As vítimas E que entrevistas Sensacionais Porque de novo Também poderia Cair na pieguice E não cai Os quase figurantes Por assim dizer Que são os entrevistados Estão muito bem No filme Eles também Entrevistam Advogados Que defenderam Os casos Antigamente Eles tentam Entrevistar os padres Conseguindo entrevistar Aquele que o Dani Falou Então assim Eles tentam Jogar pra todos os lados A Spotlight É o olhar Do público Mesmo Pra conhecer Aquela história Então Se restringir Ao olhar Da Spotlight Não é pouca coisa Não é um olhar Fechado Não é algo Bitolado Exatamente Exatamente Eu concordo Plenamente A gente falou aqui Sobre o Spotlight Como a gente vai Estar fazendo Um podcast Combo Então a gente vai Fechar aqui o assunto Spotlight Pra gente partir Pro próximo filme Mas antes A gente tem que dar As nossas notas Pra esse filme Então gostaria De começar Com o Lucas Lucas De 0 a 5 estrelas Claquetes E tal Quantas notas Você dá Pra Spotlight Olha Eu vou manter A nota que eu fiz Na minha crítica Que aliás Foi a primeira crítica Que eu escrevi No Cinemação Que é 5 estrelas É Então a primeira crítica A gente nunca esquece Eu vou Justificar Corroborando Tudo que a gente Já falou aqui Mas eu quero Falar um pouquinho Do ritmo Do filme O ritmo Ele passa Uma falsa lentidão Por assim dizer Porque ele mostra Ao mesmo tempo A agilidade De uma redação Aquela coisa Meio caótica Que tem Numa redação Mas ele dá Tempo pra história Ser contada No tempo certo Com calma Com tranquilidade E a prova disso É que todos os atores Todos os jornalistas Da Spotlight Tem pelo menos Uma cena grande Pra cada um Então essa divisão Do tempo em tela É muito graças Ao ritmo Proporcionar Essa condição Pra eles Então assim O trabalho Do diretor Aqui foi muito bom O elenco A montagem Do filme Tá excelente Porque como A equipe Se divide Então a gente Vê um pouco De cada um E as cenas São juntadas De um jeito Que convence Que você vai Crescendo na história Então não tem como Eu dar nota menor Do que 5 E eu ainda acrescento Né Lucas É que Você acompanhando Toda a parte De investigativa E aí você Vendo cada ponto De vista Cada um Daqueles jornalistas Fazendo trabalho De investigação E tal Culmina realmente Neles Tipo Se voltarem Pra uma única Conclusão E aí que tá O grande charme Por trás Dessa equipe Do Spotlight Como eles se complementam E como esse trabalho Investigativo Ele é tão bem feito Que as informações Elas começam a se cruzar Pra um ponto em comum Entendeu Então eu acho Que a questão do ritmo Ele é perfeito Nesse sentido Porque ele vai trazendo Várias Vários Ó um Aquele descobriu aquilo Aquele outro descobriu aquilo Ali e tal E aí você vai cruzando As informações Até a hora que você fala Meu tem mais coisa aí Entendeu Dani e você Uma nota de 0 a 5 Pra Spotlight Cara eu também Justamente por tudo conciso E muito no lugar certo Muito organizado Não tem como não dar 5 Nota 5 Nota máxima Pra Spotlight Legal Perfeito Eu também vou aqui Dar 5 Pra Spotlight Por tudo que a gente falou E lembrar né Que Spotlight É um filme Que ele é baseado Em uma história real Essa equipe Que começou a fazer Essas investigações Nos anos 2000 E levou esse grupo De jornalistas A vencer o prêmio Como que chama Daniel Pluz Pluz é isso? Pulitzer Pulitzer Isso Inclusive o O Rezendiz Mike Rezendiz O verdadeiro Que é o Mark Ruffalo Que faz Ele estava Ele participou De várias entrevistas E ele estava Presente na cerimônia Do Oscar O segundo filme Aqui da nossa lista Desse combo De filmes Oscarizáveis Nem é mais Oscarizáveis Que a gente fala Como que a gente Pode falar Oscarizados Oscarizados Exatamente Eles vão jogar Basquete É exatamente Exatamente É o nosso querido Os Oito Odiados Do Quentin Tarantino Um filme Que realmente Trouxe aí Aquele friozinho Na barriga Dos filmes Do Quentin Tarantino Que ele sempre Trouxe E até teve Uma certa Nostalgia Ao ver Os Oito Odiados Porque muita gente Considerou Os Oito Odiados O filme mais Tarantinesco Do Tarantino Então A gente vai entrar Aqui dentro dele É interessante a gente dizer Que Os Oito Odiados Ele bate ali O oitavo filme Do Quentin Tarantino E aí se a gente for Lembrar Vamos lá Vamos fazer a contagem Nós temos Django Livre Bastardos Inglórios Que mais? Kill Bill Pup Fiction A Prova de Balas Jack Brown Cães de Aluguel E aí já Deu oito Beleza Morreu Que bom Então Mas aí ficou oito Os Oito Odiados É o nono Então Olha aí Essa conta Eu acho difícil De fazer Não Tá certo Não 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 Mas ó É Ó Vamos lá Cães de Aluguel Pup Fiction Jack Brown Que o Bill Vão considerar um só Aí você tem A Prova de Morte Bastardos Inglórios Bastardos Inglórios Django Livre E os Oito Odiados Dá oito Na minha contagem aqui Entendeu? Exato Mas você pulou O Grande Hotel Então Mas tem assim Tem uns que são segmentos Então tem o Grande Hotel SimCity Ele dirigiu segmentos Ele dirigiu episódios do CSI Que não tem nada a ver Não é cinema Entendi Tem um filme Antes do Cães de Aluguel Que conta aqui no IMDB Que é o My Best Friend's Birthday Mas Provavelmente Ele nem considera Como Na verdade O Tarantino é chatão Não vou dizer regra Mas assim Eu imagino que ele tenha feito Tenha sido chamado Mas ele não criou o filme Não desenvolveu tanto E deve ter tido mão muito De produtor Ou de qualquer outra pessoa E consequentemente Ele provavelmente Não considera como um filme Sendo dele Entendeu? Então ele não tá considerando Filmes que ou não foram Totalmente dele Ou que Ele não se sentiu Diretor pleno da coisa Entendeu? Ah Entendi No IMDB tem 17 entradas Pra diretor No Tarantino Então Mas É Mas aí entra Entra curta Que ele também Não considera Os filmes Tem episódio Do Jimmy Kimmel Sabe? Então quer dizer O MDB Considera tudo E ele considera Só os filmes Filmes mesmo Que são esses Também colocar 17 personagens Dentro da cabana E ia ser um inferno Sim Exato Os 17 Exatamente E aí a gente Tem então O Tarantino Chegando O Silema E o grande mérito Desse filme Que levou o Oscar Com a trilha sonora E aí consolidando De vez Dando o Oscar Finalmente Lá E do Tarantino Que foram As grandes Estrelas Desse bastidor Sim Sim Bom Dá pra citar A fotografia Do Robert Richardson Parceirão Do Tarantino Ele fez a fotografia Do Massage Os Inglórios Do Django Livre Do Kill Bill E tal Ele também fez a fotografia Do Ilha do Medo Tem a montagem Do Fred Raskin Que também é parceirão Do Tarantino Ele fez a montagem Do Kill Bill Do Django Livre E de alguns outros Filmes do Tarantino E claro A gente não pode deixar De citar o grande elenco Que tem Samuel L. Jackson Kurt Russell A Jennifer Jason Leigh O Alton Goggins O Demian Bashir O Tim Roth O Michael Madsen O Bruce Dern E vamos citar aí O Channing Tatum Isso mesmo Quando a gente para Pra falar que são Os oito odiados Quem que vocês acham Que são esses oito atores Dos oito odiados A gente pode dizer Que é o Major Markings Waring Que é o Samuel L. Jackson Aí a gente tem lá O Kurt Russell Dois A Jennifer Jason Leigh Três Aí a gente tem Quem mais? O Alton Goggins O Alton Goggins O delegado Michael Madsen Michael Madsen Tim Roth Tim Roth O Bruce Dern E o Demian Bashir E o Demian Bashir Exatamente Então esses são Os oito odiados Exatamente O Channing Tatum Ele tá lá Mas ele não é um odiado A controvérsia Mas a gente deixa A zona de spoiler Sim, sim É Até porque A própria presença dele É um pouco Spoiler Não sei Porque assim Foi um dos spoilers O único spoiler Que eu tive nesse filme Porque eu sabia Que ele tava no elenco E aí chegou Na mais da metade E eu falei Cadê esse cara Com certeza ele vai aparecer No final Entendeu? Exato Exatamente Então assim Claro A forma como ele apareceu Eu não esperava Mas Os oito odiados É definido no poster No poster Tem oito personagens Então a gente coloca Eles como os oito meios É verdade Tem razão Agora vamos lá Esse daí é um filme Que mostra essa história Desses oito personagens Num cenário Completamente minimalista Ali E fala sobre o que Esse filme Lucas Os oito odiados Ele se passa No velho oeste americano Só que em meio A uma nevástica O que já traz Um ambiente Um pouco diferente E ele narra O encontro Meio que casual Ali Do Mark Warren Que é o Samuel Jackson Com o companheiro De profissão dele Os dois são Caçadores de recompensa Que é o John Roots E o John Roots Ele tá carregando Uma prisioneira Que é a Jennifer Jason Leigh Que faz a Daisy A Daisy Então ela Ele tá carregando a Daisy Ele tem que parar Numa cabana Pra poder Se livrar da nevasca Esperar a nevasca passar E nessa cabana Já tem ainda Algumas pessoas Que também estavam Descansando naquela cabana Também fugindo da nevasca E o encontro Desses oito personagens É que gera Vários conflitos E a história Se desenvolve A partir daí Exatamente E aí a gente pode dizer Que obviamente O grande A cereja no bolo É a trilha sonora Uma trilha sonora Que ela dá o ritmo Necessário Pro filme Ela consegue Dar todo o peso Dramático Que ele precisa Mas a gente pode dizer Também que O roteiro Do Quentin Tarantino É um primor É um primor Pura Pela construção Dos personagens Pelos diálogos É um primor Pela situação Que ele constrói ali E a gente tem Um Quentin Tarantino Pisando fortemente No western Que é uma área Que a gente percebe Que ele domina Já porque É algo que ele bebe Com muita frequência Na cultura dele Como cineasta Parte do roteiro É um absurdo Os oito odiados Não ter sido Sequer indicado Ao Oscar Só relembrando Exato Ele seria indicado Obviamente Para roteiro original Os candidatos Foram né O Spotlight Que ganhou de modo justo Isso ninguém discute O filme sobre o NWA Que é aquele grupo De rap americano O Divertidamente Ponte dos Espiões E Ex-Máquina Eu acho que ok Spotlight Ponte dos Espiões E Ex-Máquina Estão ali Justos para serem indicados Agora os oito odiados Devia estar ali É inacreditável Como que não foi Eu acho que tem Uma das grandes Características Dos filmes do Tarantino É ele conseguir Sempre trazer aquela Tensão Mas no limite Da tensão Uma coisa que Te deixa realmente Na ponta da cadeira E você fica ali Querendo ver O que vai acontecer E os oito odiados Ele começa já Dessa forma Ele já é um filme Que te traz Uma curiosidade Desde o começo E obviamente Que tem todas Aquelas assinaturas Do Tarantino Como a divisão Por capítulos O sangue Muito característico Do Tarantino A violência E tal Mas eu acho que Os oito odiados Ele tem Acima ainda De outras obras Que ele fez Essa questão Da tensão Levada No limite Porque desde o momento Em que o personagem Do Samuel Jackson Pega aquela carona Lá com o Kurt Russell Já é criada Uma tensão ali Dentro do próprio Da carroça Ali onde eles estão E já é criada Ali uma tensão E aí conforme A situação Continua caminhando E a nevasca Mesmo Vai aparecendo E tal Esse nível de tensão Ele começa a ir subindo E ele chega Ao seu máximo Quando eles vão realmente Para a cabana E você tem Os oito personagens Ali né E eu acho muito legal Como que ele Conversa com o Cães de Aluguel Por esse ponto Pelo Cães de Aluguel Ser basicamente Se passar basicamente Num lugar Mas ele Por não ter Muito do humor Que tem no Cães de Aluguel E por não ter muito Até de uma espécie Ele não é tão canastrão Eu diria que Cães de Aluguel É quase que canastrão De uma certa forma Você leva ele Muito mais a sério Entendeu Sabe assim Você entende Que aquilo lá Tá pesado Aquele momento Tá tenso E alguma coisa Vai ser descoberta Ali Entendeu E eu acho que Outra coisa que ajuda muito Só pra completar É conjunto Fotografia O uso da Panavision Que é genial Pra um lugar fechado E o design de produção De fazer aquela cabana Para ser realmente O único lugar Que eles podem ficar Porque fora Tá impossível Entendeu Então eu acho que Ao ele fazer Todo esse conjunto Obviamente A trilha do Morricone Evocando esse suspense Essa tensão Você simplesmente Faz com que ele seja Cães de aluguel western Elevado a máxima potência Não sei se essa seria A melhor definição Mas é uma que eu encontrei agora Eu fui concordando com você Conforme você foi falando Mas o começo da sua fala Eu discordo bastante A parte do humor do filme Eu achei qualquer coisa De sensacional Quase toda passagem Quase todo diálogo Me fez rir E algumas vezes até gargalhar Eles tem umas tiradinhas Ali no roteiro Que é sensacional Ele tem Mas ele não é canastrão Entendeu Não, não Canastrão Ele não é isso Eu não sei se essa seria A melhor palavra Para definir lá O cães de aluguel Talvez nem seja essa Mas sabe assim O filme todo É muito levado a sério Eu achei ele cínico É, ele é cínico Ele é cínico Realmente Não sei Assim, eu acho que Na verdade Eu acho que o filme Não é cínico Eu acho que O personagem do Samuel Jackson É cínico Ele é quase o protagonista Por assim dizer Sim, sim, sim Não tem outro Para colocar ali Vai ser Agora tem uma coisa Que eu não sei Se vocês concordam Mas assim O Tarantino Ele tem se repetido Nos últimos filmes dele Se a gente for pegar lá O Bastardos Inglórios O Django Livre E agora os Oito Odiados Que são os últimos Grandes filmes dele E tal Que realmente Chegaram inclusive Até o Oscar E tal Assim, ele tem se repetido No sentido De fazer filmes Longos De quase 3 horas De duração A gente tem Bastardos Inglórios Com 2 horas e meia Aí Django Livre Com 2 horas e 44 E os Oito Odiados Ele chega A 2 horas e 48 Então os filmes Eles vão Se alongando Eu gosto De Os Oito Odiados E tal Só que pra mim O problema dele É esse Ele ser muito longo Entendeu? Eu moro plenamente Não sei o que Não sei o que vocês acham Eu não senti ele longo Cara, ele acabou E eu senti que eu podia Ficar mais uma hora lá Que eu não ia ficar cansado Não sei se é porque Eu me identifiquei muito Com tudo que tava acontecendo E eu fiquei com aquela tensão Entendeu? Eu senti que os diálogos Do Tarantino São obviamente Fenomenais Mas assim Os diálogos estão tão Bem escritos E tão certeiros Naquilo que eles vão Levando e descobrindo Que se você mergulhar Mesmo no filme Você não sente Você sente que Você não cansa Você não fica assim Nossa, não vai acabar Não, você quer ver mais Você quer ver mais Os personagens Você quer descobrir Mais coisas Você quer descobrir Mais nuances Desses personagens Entendeu? E eu acho que isso É totalmente mérito Dos diálogos Óbvio Que o Tarantino Sempre fez bem E a partir do momento Em que ele coloca Todo mundo Num mesmo lugar Ele consegue Explorar isso Melhor ainda Entendeu? Ele consegue Porque daí você Não tem outros Acontecimentos Tipo, os acontecimentos Do filme São decorrentes Daquilo que eles dizem E de como eles agem E o que faz parte Desse diálogo Desse bate-bola Só um detalhe Sobre o tempo Nas exibições americanas O filme Ele teve uma quebra No meio De todo mundo Sai da sala Vai ficar as pernas Acende as luzes E aí depois Retorna para um segundo ato Tanto que no original O filme Ele tem 3 horas E 7 minutos Então aqui Na versão brasileira Não teve Os distribuidores brasileiros Não compraram essa ideia Então talvez Para a gente Aqui no Brasil O filme Dê uma certa sensação De cansaço a mais Que sequer deu para o Dani Por causa disso Porque aqui a gente vai No embalo Numa toada só Lá nos Estados Unidos Pode ter tido Essa diferençazinha Sim E isso tudo Só para citar Lucas Isso tudo É referência Claro aos westerns Antigos Que eram longos E naquela época Tinha sempre muito O intermission Aquele intervalo Para a pessoa Descansar e voltar depois Os filmes Muitos deles Uma boa parte Era assim E o Tarantino Como sempre Está referenciando O cinema clássico O filme como Acho que foi o Rafa Que falou Ele é dividido em capítulos Eu achei o capítulo Mais longo Não me lembro agora Acho que é o quarto Ou terceiro Longo demais Eu acho que ele errou Um pouquinho na mão Ali naquele tempo Mas na primeira cena Do filme Que é a câmera parada Aqui na frente E a diligência Vindo lá do fundo Lá quase do horizonte E vem se encaminhando Bem lentamente É uma marca dizendo Olha O filme vai ser nesse ritmo O filme vai ser lento mesmo O filme vai ser longo E essa cena É lógico Que eu imagino Que seja coincidência Ela faz uma rima visual Com o Vidas Secas O filme do Nelson Pereira dos Santos De 1963 Que a primeira cena Do filme Ela é cinco minutos Exatamente desse jeito A câmera aqui E a família subindo Durante esses cinco minutos Sem eles falarem nada Então é uma cena Bastante lenta Lá no Vidas Secas É bem mais lenta Que aqui Diga-se A verdade Mas eu achei curiosa Essa analogiazinha Sim, sim Eu até entendo isso Que o Dani falou Sobre os diálogos E tal Mas mesmo assim Como o filme Ele trabalha também Dentro daquela atmosfera Que o Tarantino Já tinha apresentado Pra gente Em Cães de Aluguel Quando ele faz Aquelas retrospectivas E tal Ele volta E aí ele reconta Daí um capítulo É a história Passada um pouco antes E tal Então ele vai dando Vários pontos de vista Tentando construir ali Os personagens De várias maneiras E assim O problema Que eu vejo no filme É isso É que ele poderia Ter cortado mais coisas Sabe Eu acho que ele pende Um pouco Em alguns momentos Até por um certo Tédio Porque os diálogos Ok, são legais Eles quebram muito Isso e tal Mas assim Tem momentos Que realmente Você fica meio Tá, ok Eu tô vendo Um filme do Tarantino Eu imagino já O que vai acontecer aqui E aí você fica Sabe quando a fórmula Ela acaba se repetindo E aí a surpresa Ela não vai acontecendo Com tanto dinamismo Por exemplo Eu acho que ele é diferente Por exemplo De Spotlight Que a gente falou Agora há pouco Que a gente elogiou Inclusive A montagem E o ritmo do filme Ele dá a sensação De ser um filme lento Mas que ele consegue Ir se construindo De uma forma até rápida E você vai entendendo Tudo que tá acontecendo Eu acho que Os Oito Odiados Ele se arrasta um pouco Nesse sentido Assim Ele quer se construir Ele quer dar Várias vertentes Ele quer trazer Várias histórias Vários pontos de vista Mas eu acho que ele chega A esse ponto Assim de Sabe Às vezes escorregar demais Ficar muito tempo Ali e tal Sendo que Ele poderia Ser um pouco mais sucinto Inclusive Pra deixar o próprio espectador Trazer essas emoções E tentar O próprio espectador Tirar suas conclusões Ali no meio Entendeu É a única crítica Que eu tenho Pra esse filme Eu não sinto isso não Enfim Claro Daí vai de cada um Mas eu acho que Faz parte da proposta E até da referência Ao western De fazer uma trama Mais longa Entendeu E de não ser tão Videoclipado Sabe De ser tão rápido Então eu acho que Faz parte Assim Eu acho que Ele precisava Desse tempo Até pra criar Construir a tensão Eu acho que Muito da tensão Se dá Por um pouquinho Mais de lentidão Entendeu Por aquele Vai e vem O personagem vai E daí conta E aí volta um pouco E aí conta de novo Pra deixar tudo Bem amarrado Eu acho que é isso O problema pra mim Não é nem o tempo Exatamente em si Mas o aproveitamento dele Tem uma parte No meio do filme Que eu achei Um pouquinho arrastada E mais pro final Eu achei corrido demais Tanto que na hora Em que a trama É revelada O Samuel Jackson Descobrindo tudo Da Noma de Sherlock Lá É uma descoberta Atrás da outra É muito rápido aquilo Não dá nem tempo Da gente descobrir Junto com ele Esse problema Me incomodou um pouco E também Não há um desenvolvimento Grande Dos oito personagens Eu acho que tem Quatro personagens Destacados Que é o do Samuel Jackson Da Jennifer Jason Leigh Do Tim Hove E do Walter O xerife E o do xerife Esses quatro Têm um desenvolvimento Os outros O que a gente define É o mexicano É o inglês É o general A gente fica Sem muito background Daqueles outros personagens O que eu acho até bom Porque senão Ia ter muito personagem Pra desenvolver Não, mas pelo tempo do filme Talvez desse pra fazer É, exatamente Ah, eu não sei Eu também acho Eu acho que não Eu acho que Daí entra também a questão Que é da representatividade, né Então quer dizer Você tem tipo Sabe assim O representante Dos confederados Lá da guerra Da guerra civil, né Dos que defendiam o sul Que eram escravagistas Dos que não eram Que eram do norte Você tem representante De mexicano Você tem representante Dos negros Você tem uma representante Da população feminina Que só toma na cara Tipo, só apanha O tempo inteiro Então eu acho que Isso também é uma coisa Interessante de se analisar E até eu gosto muito De quando O personagem do Tim Roth Que é inglês, né Tipo, tanto o ator Quanto o personagem Que representa justamente O colonizador, né Dos Estados Unidos Num período em que O país estava se formando Realmente Se unificando Completamente Por fim, né Você tem ele E tem um momento Em que ele fala Sobre a justiça Sobre o homem ser imparcial Que é a falta de parcialidade Que é a essência da justiça Que precisa da imparcialidade Do tipo De uma instituição Da justiça Que ele fala que No caso Ele usa a figura Do enforcador, né Do que puxa a alavanca De quem vai enforcar A pessoa que é condenada, né E que no caso Seria a mulher A Daisy, né Então assim Sei lá Eu gosto muito disso Porque ele faz Uma crítica mesmo À sociedade americana E que valeria Para a sociedade brasileira Obviamente Que é a da Ninguém consegue ser Imparcial E que portanto Talvez a justiça Nunca seja plena Entendeu Porque todo Do segmento Da sociedade Tem um determinado Ódio, né Odeia algum outro segmento Entendeu Então você tem Por exemplo Personagens negros Que no caso Até nem é o caso Do Samuel Jackson Mas da dona Da estalagem Que já está morta Que odiava mexicanos Então tipo Ela Pensa assim Ela odiava mexicanos Ela sofre preconceito Que todos os negros sofrem E daí ela odeia Ela reproduz Esse mesmo preconceito Você tem Obviamente O Bruce Dern Que é um baita De um racista Você tem O Samuel Jackson Que matou um monte De gente também Um monte de branco Como resposta Ao racismo dele Você tem Todos eles Lá tem assim Eles se odeiam Eles tem Algum tipo de De ódio intrínseco Da sociedade Neles Entendeu E eu acho que isso É muito interessante Porque E você só percebe Isso com esse tempo Você só consegue Pensar sobre isso Por meio Desse andamento E ele desenvolveu Melhor os quatro personagens Não desenvolveu Outros quatro personagens Tanto assim Porque eles eram Muito mais Representativos Eles estavam lá Só para representar Um determinado Segmento da sociedade Entendeu E meio que É como se ele Também dá para interpretar Que é como se Tarantino dissesse Que quem traz a justiça É o britânico Ou quem fala sobre ela Na verdade ele nunca Talvez nunca seja Justo completamente Mas quem trata sobre isso É o personagem britânico Entendeu Então eu acho que Claro Não dá para chegar A uma conclusão Mas tem muito elemento Que o Tarantino Coloca na discussão Entendeu Na primeira Uma das primeiras cenas Do filme Talvez a primeira É uma imagem De Jesus crucificado Sim O que pode também Representar De que Todos aqueles grupos Já estão crucificados Eles já estão ali Condenados Melhor dizendo Sim, sim Já estão condenados Não sei Eu também vi uma referência Assim Que eu achei Porque ele mostra Jesus Ou seja É como se ele dissesse Assim Olha Tem algo de Tem referência cristã Nessa história E aí quando Isso é uma coisa Que eu percebi Talvez ninguém Não sei se alguém percebeu Talvez Eu imagino que tenha sido Não é possível Que o Tarantino Não tenha feito isso Com alguma intenção Mas quando ela É enforcada Aquelas duas Pás Aquelas duas Como se fosse pé Para andar na neve Estão atrás Eles formam Um leve esboço De asas de anjo Entendeu Então eu acho Que tem também Uma mensagem Do Tarantino Do tipo Ela está sendo Santificada Por mais que ela Tenha sido zoada Por ser uma Criminosa O tempo inteiro Mas o fato De ela ter sofrido O fato de ela ser mulher Ou qualquer outra coisa Existem elementos Que dá para a gente Analisar nisso Entendeu Que ele traz Então ele volta A um elemento religioso No caso de um anjo Sei lá Talvez como se A morte dela Tenha sido a única De alguém Justiça Não é nem de justiça Que ela morreu Mas justamente Ela tenha sido a única Que tenha sido Isso Que tenha encontrado Uma redenção De repente Entendeu Claro que isso Eu não estou Chegando a conclusões Porque eu acho Que é difícil Chegar a conclusões E acho que nem o Tarantino Quer que a gente chegue Mostra elementos Para a gente pensar A respeito Entendeu Bom O filme realmente É mais uma Grande obra Do Tarantino Ele que já falou Que deve fazer Mais uns dois filmes E aí vai dar Uma parada Mas as coisas mudam Vamos torcer Para que ele Continue nos presenteando Com esses filmes E para a gente Finalizar esse papo Aqui Vamos a nossas notas Então dessa vez Eu vou pedir para o Dani Que nota você vai dar Para esse filme Do Tarantino Eu vou manter A da minha crítica Que é de cinco Eu estou dando Nota alta Para todo mundo Para mim é cinco É um dos meus Tarantinos preferidos Eu precisava até rever O Cães de Aluguel E alguns outros Que eu gosto Mas para mim É um dos meus preferidos E facilmente Chegaria no top Um Tarantino Para mim Porque eu adorei Mesmo esse filme Legal E para você Lucas De zero a cinco Claquetes Para os oito odiados Eu vou justificar primeiro Depois eu vou dar a estrela Para mim ele está No top 3 Do Tarantino Para mim ele perde Para Pulp Fiction Eu sou a putinha De Pulp Fiction Eu amo aquele filme Eu vejo todo ano Para mim está É meu top 10 Melhores filmes Todos os tempos E em segundo lugar Eu coloco Bastardos Inglórias O legal é que Quando eu saí do cinema Eu achei que estava No top 5 Pensando sobre o filme Lendo as críticas Eu coloquei ele Para top 3 Pode ser que Em algum dia Vire top 1 E eu vou ser a putinha Dos oito odiados O que não é uma boa coisa Mas Minha justificativa Para a minha nota É que assim Os 4 favoritos Para o Oscar Deste ano A gente concorda Que era Mad Max O Regresso Spotlight A Grande Aposta Sim A Grande Aposta Ele trata de um tema Difícil Com uma linguagem peculiar A gente vai falar dele Daqui a pouco Aqui também Concordo Que ele traz um tema Que é a formação Do povo americano Com a linguagem tarantinesca Então tem essa semelhança Spotlight ganhou de melhor filme Qual foi a grande característica? O roteiro Inegavelmente O roteiro dos oito odiados É muito bom Tanto na estrutura Quanto nos diálogos O Regresso Quais foram os três prêmios? Fotografia Direção E atuação Esses também não são Os três méritos Dos oito odiados? São, é verdade E Mad Max Eu simplesmente vou resumir Como o filme do nosso coração O filme que Daqui a vinte anos A gente vai lembrar E daqui a vinte anos A gente vai lembrar Dos oito odiados Porque a gente lembra Cães de aluguel Sim, sim Dos oito odiados A gente vai lembrar mesmo Eu acho que Se for pensar no Oscar Eu acho que tem muito também De, não sei De preconceitos Ou de linguagem Que o Oscar Que não atrai tanto E eu acho que o Tarantino É muito isso Tem muita gente que vê Tarantino E não se conecta Porque ele tem muita violência Porque ele tem Essa linguagem muito peculiar E tudo mais Mas eu acho que No caso dos oito odiados Não tem como dissociar Como dizer que ele Que é atuação Fotografia E o que mais? Você falou, Lucas? É, fotografia, direção E atuação Fotografia, direção E atuação Eu acho que tudo isso Não tem como dissociar Do texto do Tarantino Entendeu? Sim, mas assim Eu acho que os atores Foram muito bem Tanto que a Jennifer Jason Lee Foi de modo justo Indicada O Samuel L. Jackson Foi talvez Uma das melhores Atuações dele O xerife Ele foi uma atuação Meio dissimulada Você não sabia Se ele era ou não Um xerife Então foi Sim As atuações Para mim também Foram muito fortes A fotografia Tanto o ambiente externo Quanto o ambiente Claustrofóbico Da cabana Eles colocavam O que o filme Precisava Naqueles respectivos momentos O meu ponto É que Os oito odiados Ele pega as características Dos quatro favoritos Do Oscar Então ele tem sim Que receber uma nota alta Eu vou dar 4,5 Vou tirar esse meio ponto Pelo tempo Ou melhor dizendo Pela distribuição do tempo Eu acho que ele poderia ter ali Ou uns 20 minutos a menos Ou aproveitar melhor Todo aquele Longo período Que a gente fica na sala E pelo mau aproveitamento Dos personagens secundários Por isso que eu tiro Essa meia estrelinha aí Entendi Legal Mas é uma nota Uma ótima nota Para o filme E é uma nota Que eu vou acompanhar aqui também Eu vou dar 4,5 Para mim Ele também está O filme está no top 5 Não está no top 3 Para mim Ele ainda Ele ainda perde Para Django Livre Bastardos Inglórios Perde para Cães de Aluguel Talvez Para você É o pior filme do talento Não, não Ele está brigando ali Com Pulp Fiction Talvez Entendeu Mas além do tempo Que foi uma coisa Que a gente falou aqui Que eu acho realmente Que isso Sabe Eu me senti cansado Assistindo o filme Em alguns momentos Eu acho que ele tem uma coisa De uma repetição Que era uma coisa Que a gente não viu Tarantino fazendo Então Conforme eu fui assistindo O filme Me veio voltando Na minha cabeça O Cães de Aluguel Realmente Entendeu Os diálogos ácidos A própria construção Da história ali Ele volta A brincar Com muita coisa Que a gente já viu Ele fazendo Então por mais assim Que o filme Tenha um desenrolar Interessante Ele tem um final Bacana Pra mim Ele não teve Tantos fatores De surpresa Quanto eu gostaria Que ele tivesse Eu esperava mais Foi diferente Por exemplo De Bastardos Inglórios E de Django Livre Por exemplo Que foram dois filmes Que eu falei Caraca Tarantino Tá me revelando Coisas totalmente Novas aqui E eu acho Que o grande Primor De Os Oito Odiados É realmente A direção dele Porque ele Ele volta Pra um ponto Onde ele Ele se sente Confortável fazendo Então isso É um ponto Positivo do filme E sem dúvida Nenhuma A trilha sonora Que não tinha Como ir Pra outro filme Que não Para Os Oito Odiados Porque é uma trilha sonora Marcante E eu acho Que ela é A síntese Do que é O que deve ser Uma trilha sonora Num filme Ela tem que dar Esse ritmo Ela tem que dar Esse peso Ela precisa também Traduzir Outras coisas Que não só Ficar como uma Melodia no fundo Ela tem que trazer Significado Para os elementos Que ali estão E tal Para que ela Some ainda mais A interpretação Do espectador Então eu acho Que foi Merecidíssimo O Oscar Para o Enio E eu acho Que a direção Do Tarantino É uma direção Segura De um ponto Onde ele sabe Onde ele está pisando Agora O tempo realmente E a coisa já Um pouco batida Foram dois pontos Assim que eu estou Tirando tipo 0.5 do filme Por isso Mas é um excelente Filme também Rapidinho sobre a trilha Eu diria que a narrativa Ela é empurrada Em alguns momentos Pela trilha Porque a trilha Traz empolgação Ela reforça a tensão Ela é meio sacaninha Às vezes Até divertindo a gente Então ela traz Elementos diferentes E se a gente for pegar O tempo mesmo De trilha É curtíssimo É cerca de 25 minutos É algo assim Assustador E é um fator Muito marcante No filme Jared É chaos É caos Aqui Onde estão E sejam E sejam Não há mais mundos Para conquistar Shane Shane Well Ninguém Ninguém Buja CDO Mortgage Bonds E todos Querem Swaps Swaps Are agora A más popular Producto Na rua É bom Para nós Sim e não Eu ouvi de alguém Ouvi de alguém Não, Alex Não Desculpe Benny Klieger Over Morgan está Tocando Háblas Losses No Departamento É hora Deve ter a Lifejacket E sai Eu acho que Eu estou Financially Dentro de você Ou algo Ok Eu estou Jatado Eu estou Jatado Para o texto Bom Você sentiu Não Para finalizar Esse nosso Combo De filmes Que são Como é que era Dani? Que são Oscarizados Oscarizados Exatamente Para a gente Fechar Esse pacote Vamos aqui Falar de A Grande Aposta Um filme Que deixou Muita gente Com uma pulga Atrás da orelha Primeiro Porque é um filme Que traz O modo Como ele é Contado Deixou Muita gente Em dúvida Do que foi Que aconteceu Apesar dele Ter um tom Todo didático Ele foge Um pouco Do que é O conhecimento Geral Então isso Tornou o filme Um pouco Difícil De se entender Mas é um filme Que vem falar Justamente Sobre aquela Crise financeira Que o mundo Descobriu Em final Lá dos anos 90 Começo Dos anos 2000 Ali e tal Que passou Por aquela bolha E que explodiu Realmente nos Estados Unidos Com aquele problema Imobiliário Inadimplência Imobiliária E aí o filme Conta a história De três pontos De vista De três pessoas Três grupos Mais ou menos De pessoas Que elas Conseguiram Antever Essa crise E conseguiram De alguma maneira Se moldar A isso Inclusive Para ganhar dinheiro Dentro da crise Então o filme Ele passa Um pouco Por essa parte Didática De explicar Como foi Que a crise Se deu Qual que foi O problema Da crise Mas ele também Fala um pouco Sobre esse Outro ponto De vista Pessoas lucram Também com crise Então quer dizer A gente tem Esses dois lados O filme Que é dirigido Pelo Adam McKee Que é um diretor Que concorreu Também ao Oscar De melhor diretor Esse ano E quem mais Que carimba Essa ficha técnica Bom Além da direção Do Adam McKee Que dirigiu Filmes como O Âncora Tudo por um furo Ele Muita comédia A gente percebe Muito isso Também tem Como escritores Como roteiristas O próprio McKee E o Charles Randolph Que fizeram isso Baseado no livro Do Michael Lewis O filme também Tem a fotografia Do Barry Aykroyd Que fez a fotografia Do Guerra ao Terror Capitão Phillips Voo United 93 E também Tem a montagem Do Hank Corwin Que foi responsável Pela montagem De dois filmes Bem Completamente diferentes Na verdade Que foram do Terence Malick O Árvore da Vida E o Novo Mundo Então ele Sabe montar filmes Com essas linguagens Bem diferentes Assim É bem legal E claro No elenco A gente tem O Ryan Gosling Christian Bale O Steve Carell Brad Pitt O Brad Pitt John Mangaro O John Mangaro E o Finn Whitrock Que acho que São os principais Os que mais Se destacam Com os grandes Diálogos do filme E tudo mais Então aí a gente tem Com as características Desse filme Em termos técnicos Ali Que eu acho interessante O Steve Carell Se firmando Cada vez mais Nesse gênero De drama A gente que tipo Tava tão acostumado A ver ele Nas comédias E tal Dessa vez Ele faz um personagem Depressivo Irritado Completamente Completamente oposto Do que a gente Sempre viu ele fazer E bem diferente Do que ele fez No Foxcatcher Que no Foxcatcher Ele faz um cara Aliás Eu particularmente Não gostei tanto Do Foxcatcher Mas ele faz um negócio Meio Sei lá Uma espécie de Vilão Que não é vilão E que também É baseado em Cheio de toques Cheio de Problemas psicológicos Exatamente E completamente Diferente A maquiagem A gente tem O Christian Bale Também fazendo O papel de Quase que um Mini gênio Ali Ele faz um Cálculo matemático Praticamente Ele consegue Antever Que essa bolha Estava se formando Essa bolha financeira Com base Justamente Na inadimplência Do mercado imobiliário E aí ele Anteveria E o personagem dele Ele tem um grau De Não sei se é Autismo É a palavra Correta Acho que é Asperger É Asperger De Asperger Que é tipo um autismo Quase É uma pessoa Que não se dá bem Não consegue Conviver muito Com as pessoas E ele faz muito bem Ele me lembrou Ele me lembrou um pouco Do Sheldon Com o Batman O Batman O Batman Para poder Ele conseguir Pensar Nas coisas Na inteligência E o Sheldon Para esse Antissocial Esse meio Coisa meio Torta Assim Socialmente falando Eu achei que ele Não foi nenhum Gênio Muita gente fala Nossa O Christian Bale Está tão bom Nesse filme Eu não achei isso Eu achei que ele Está bom E pronto Sei lá Vou até dar uma Defendida nele aqui Para a gente entender Algumas coisas Primeiro assim O personagem É um personagem real O Christian Bale Ele foi até o personagem O cara mesmo O Michael Burry Que é o cara Que realmente existe Ele foi até o cara Pegou as roupas do cara E usou as roupas do cara Na gravação Então tipo Ele teve esse nível De detalhamento Do personagem O outro ponto Que eu acho muito interessante Na interpretação Do Christian Bale É ele fazer Esse personagem De uma forma Você sente nele Essa certa Inocência E esse Como que a gente pode falar Até essa Essa dificuldade dele De se relacionar Com outras pessoas E você vê Que ele tem confiança Naquilo que ele faz Porém Conforme a história Vai se desenrolando A gente percebe Que ele Sem ele falar nada Sem ele Dar nenhum tipo De explicação verbal Ele Começa A sentir dúvida Naquilo Porque a coisa Vai se arrastando Inclusive Tem todo o problema Assim De que ele Tende De mais ou menos Quando que vai acontecer O problema Da bolha Quando que a bolha Vai realmente estourar E aí conforme O tempo vai passando Os bancos Vão Criando Mecanismos Para tentar Segurar Cada vez mais Esse problema Da inadimplência E tal E aí Ele vai ficando Nervoso Porque ele Fez um cálculo Ele tem confiança Naquilo que Realmente vai estourar Mas aí conforme O tempo vai passando Você sente no personagem Aquela angústia De que Putz Será que eu realmente Errei E é uma coisa Que não é minha Eu não posso ter errado Então isso passa De uma maneira Muito sutil Eu acho que isso é Uma das grandes Virtudes Do Christian Bale Dentro desse personagem Do Michael Burry Porque ele precisa Passar Essa confiança De uma pessoa Que está ali Trabalhando no mercado Financeiro Há tantos anos Mas ao mesmo tempo Ele também tem que passar Essa deficiência Social Assim Sabe Esse problema social Que ele tem De relacionamento De talvez De autoconfiança Então ele passa Um pouco por isso Isso eu acho Muito bom realmente De ele ter feito Sabe Todas as construções Desse personagem Eu acho que ele funciona Muito bem Quando ele está sozinho E ele passa Boa parte Do filme Sozinho Na sala dele Lá com a trilha Fazendo os cálculos Nessa hora Ele está até um certo Um pouco caricato Mas ainda Dentro do que a gente espera Quando ele encontra Os outros personagens Para mim Cai muito O rendimento dele As cenas em geral Ficam ruins Tanto na cena Quando ele Apresenta a proposta dele E aí a reação Dos banqueiros Fica meio espalhafatosa demais Quanto ali parece Do secretário dele Não sei bem Do parceiro dele De trabalho Quando eles dialogam Também para mim Não dá liga Então o personagem Do Christian Bale Para mim ele funciona Como personagem E a atuação Do próprio Bale Quando ele está só Apenas em cena Por isso que eu acho Assim É muito boa Nessa parte E por isso mereceria A indicação ao Oscar Mas no todo Eu acho que perde Muita força É, ele tem Obviamente que ele tem Alguns deslizes Ele tem alguns problemas Inclusive porque O tempo de tela dele Não é um tempo de tela De, né De, ah não Vou construir um personagem Vou trazer história Porque a grande aposta Ele fala sobre O cenário macro, né Ele vem para ser Uma sátira Que acaba sendo Uma lição de vida Que fala sobre A economia A corrupção E tal Então ele tem Vários elementos Que são Fundamentais Para a nossa vida Cotidiana Mas o Stephen Carell Consegue Exato É, então O Stephen Carell Consegue Por isso até que O Christian Bale Ele entrou como Ator coadjuvante Não foi? Sim Porque eu acho Que ele é realmente O coadjuvante E o personagem Principal do filme É o personagem Do Stephen Carell Sim, é Eu enxergo também O Stephen Carell Como o protagonista Até porque É ele que leva adiante É ele que investiga Mesmo Tipo, a gente só Compreende tudo Porque ele está Indo atrás Se você parar Para pensar Todos os outros Eles querem Só ganhar o deles O Stephen Carell É o único Que tem algum tipo De ética Algum tipo de moral E ele quer entender Tudo aquilo Ele é quase De certa forma Um jornalista O cara que Tipo, olhando Falando, pera Deixa eu entender Tudo isso aqui Que está acontecendo Mas eu acho E não sei se vocês Concordam comigo Eu não gostei Dos personagens Assim A impressão que eu tive É que eles não eram Para ser gostáveis Não é para a gente Se sentir Tão próximo Não é para a gente Sentir empatia Por eles É para a gente Não gostar deles Porque eles estão Num ambiente que é cruel E eles estão sendo cruéis E os únicos Pelo qual eu tive Algum tipo de empatia Foram os mais jovens Que é o John Margaro E o Finn Whitrock Estão inocentes Na verdade Descobrem também Essa mesma história Essa mesma possibilidade De bolha Essa mesma coisa Que vai estourar a bolha E vão atrás Porque são recém-formados Estão naquela juventude E tal E por conseguinte O personagem Do Brad Pitt Também Ele tem essa moral E ele fala Tem uma hora Que ele fala Vocês estão percebendo Que vocês vão ganhar Muito dinheiro Em cima dos outros Em cima da derrota Dos outros Da tristeza Dos outros É do desemprego Desemprego Da falta de dinheiro De todo mundo E os outros não Tipo o Ryan Gosling Ele é para ser um babaca E ele consegue E assim E para mim Entra também O personagem do Christian Bale O Michael Burry Para mim Eu não gostei dele E eu acho que não era Para gostar mesmo Uma coisa que eu achei interessante Que só agora Nesse finalzinho Você citou o nome Do personagem A gente estava citando Sempre o nome Dos atores Será que isso foi Um problema Do roteiro Dos personagens Não serem marcantes Ou foi apenas Mérito dos atores De serem atores famosos Eu acho que sim Eu não lembro O nome dos personagens Por exemplo Sem olhar no MDB Eu não consigo Sim, mas Eu acho que não é Para lembrar Porque O filme não Mas calma aí Vocês conseguem falar Os personagens Dos oito odiados Todos 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 Não, mas eu lembrava Do John Ruth Da Daisy Eu lembrei Na hora Sem precisar ver Entendeu? Mas assim O que eu estou Querendo dizer É justamente Que tipo assim Ok, mas A estrutura do filme Ele arranha Mais ou menos O que os oito odiados Fazem Porque ele traz Vários pontos de vista Várias histórias Que estão acontecendo Em paralelo A uma crise Que está instalada ali Então assim Filme não é focado No personagem Como é o caso De os oito odiados Os oito odiados É um conflito Entre personagens O que a gente Está vendo Em A Grande Aposta São vários personagens Que estão ali Dentro de um jogo Dentro de um tabuleiro E a gente precisa entender O que está acontecendo Nesse jogo Então os personagens Eles funcionam Quase que como Peões ali dentro O Steve Carrell Ele funciona como Um personagem Que vai fazer A investigação A gente tem O Christian Bale Que é o personagem Que vai ali atrás Para, sabe Que é o cara Que é na TV Que é o gênio A gente tem o personagem Do Brad Pitt Que é quase que um mentor Ele funciona quase ali Como um cara Que vai trazer Os conselhos E tal Então assim Quando a gente Está falando De um filme Que tem vários Desses personagens Que abordam Essas várias características Dentro de uma situação Dentro de uma atmosfera X Eu acho que é mais difícil De a gente lembrar E é esse exercício Que eu estou falando Se a gente for Ah, vamos lembrar De todos os personagens lá Os oito Os oito dos oito odiados A gente não vai lembrar também Porque a gente Ah, eu gosto muito Lá do Samuel Jackson Eu gosto muito Lá do, entendeu Então eu acho Que não passa muito Por isso Assim Agora A grande questão Que eu vejo Dentro de A Grande Aposta É que assim Ele é um filme Que ele tem O que de investigação Que o Spotlight Tenta trazer também Mas ele faz De uma forma Menos forte Menos focada E ele busca Explorar aquela situação De uma outra maneira De uma forma Quase que didática mesmo Então assim O mesmo O exercício A brincadeira Que eles fazem Da quebra da quarta parede De os personagens Estarem ali Falarem com você Falar Ó, eu não vou Ficar aqui explicando Todos os termos técnicos Fala lá com Com a Selena Gomes Entendeu Fala lá com a Como que é A Margot Sei lá o que A Margot Robbie É isso Marcou o Rob Exatamente Entendeu Na verdade Ele é totalmente Irônico Eu acho que ele é Irônico Porque ele Precisa ser É quase É o famoso Rir pra não chorar A gente precisa Dar risada Disso aqui A gente precisa ser Irônico Porque isso é ridículo É como se ele olhasse Para essa situação E falasse Isso é uma coisa Absurdamente ridícula E a gente vai dar risada Como ele está mostrando Do ponto de vista De pessoas Do mundo corporativo Do mundo da bolsa Do mundo Da especulação Mobiliária E especulação Em geral Pessoas que só estão Preocupadas em ganhar dinheiro Essas pessoas Tiram o sarro da gente Nós espectadores Somos esse público comum Esse público Que se ferrou com a crise Esse público Que perdeu dinheiro Porque Paga as contas E tal Porque ficou hipotecando A casa E é como se Essas pessoas Esses especuladores Estivessem rindo Da nossa cara Com exceção Do Steve Carell Que é um cara Que teve um Lampejo de humanidade Depois de perder o irmão De passar por um drama Pessoal De ver que a vida É algo muito maior Do que Simplesmente Ganhar dinheiro A qualquer custo Então Eu até acho Dani Que assim Por isso que ele Se torna uma sátira Por isso que Ele vem com Uma lição de vida Ele vem com Uma lição de economia Ele vem com Uma lição de corrupção Porque todos São basicamente Três grupos Que trabalham ali É o grupo Que é encabeçado Lá pelo Steve Carell É o grupo Que é encabeçado Pelo Christian Bale E o grupo Que é encabeçado A gente pode dizer Tanto pelo John Mangaro Ou até pelo Brad Pitt Que são os mesmos Ali Então são esses Três grupos Agora Todos esses grupos Eles passam Por em algum momento Eles passam Por algum momento De humanização Da situação Por exemplo O Michael Burry Que é o personagem Do Christian Bale Ele que é o cara Que não é sociável E tal Ele passa pelos conflitos Porque ele tem ali Clientes que estão Colocando em dúvida Justamente O que ele está fazendo Com dinheiro Porque ele tem Autoridade Para manipular Um fundo Que ele administra E aí os clientes Dele começam A questionar ele Então No momento Da crise Você percebe Que assim Ele está em dúvida Ele não sabe Se fez certo Mas mesmo Quando a crise Estoura Quando a bolha Estoura Realmente Você percebe Que mesmo assim Ele ainda Não se sente Satisfeito Você não vê Um traço De felicidade Por ele ter feito Ele sente prazer Manda lá um e-mail Para um cara Mas ele não é um cara Que vibra com aquilo O Steve Carrell Ele tem esse traço De humanidade Justamente porque O irmão faleceu E tal E ele é um personagem Mais rabugento Que pensa na humanidade Ele repete várias vezes Que ele acha Já que o sistema Está falido Que o sistema Está quebrado E no caso Lá do grupo Do John Magaro A gente tem O Brad Pitt Que dá uma lição De moral neles Então assim Eu acho que Essa que é O grande lance Do grande aposta É que Ele vem trazendo Ele mostra O lado ambicioso Desse mercado financeiro Mas ele também Ele não te entrega Nenhuma solução Ele também Não te deixa Confortável Com aquilo Sabe O que ele faz É ele fomenta Um assunto Para que a gente Possa discutir Sobre ele Entendeu Eu acho que Essa que é A grande função Da grande aposta É E eu acho que Também tão importante Quanto isso É o fim O que acontece No fim Da grande aposta Que é meio que Uma derrota De todo mundo Porque Exato Ou pelo menos Steve Carrell Porque o que ele queria Era que Tipo Você fala assim Ah beleza Os bancos vão quebrar Os ricos vão se ferrar E eles Esses ricos Esses bancos Conseguem reverter A situação Porque eles Têm muito poder Nesse ato De reverter A situação Eles fazem Com que tudo Caia sobre Classe média Tipo E aí A culpa Se recai Sobre os pobres Sobre os imigrantes As pessoas São as pessoas Que vêm aqui Vêm usurpar Do dinheiro Do americano Então E quando a culpa Na verdade Jamais foi deles Sempre foi Dos grandes Desses grandes Especuladores Desses grandes Empresários Que estão Ganhando dinheiro A qualquer custo Só que eu acho Que o mais legal É a forma Como ele conta Esse filme Podia ser Simplesmente Um filme De negócios Chatão Ou do tipo Wall Street O dinheiro nunca Isso Wall Street O dinheiro nunca Dorme Tem um outro Que foi o Anterior lá Que era Wall Street Poder e Cobiça O primeiro O de 87 Era com o Charlie Sheen O dinheiro nunca Dorme É com o O Mochelle Enfim Ele poderia ser Uma coisa Nessa pegada Entendeu Mostrar isso Como um drama Como uma coisa Um pouco mais Tradicional E eu acho que O mais legal É que ele não faz isso Ele quebra Com tudo isso Ele ri do problema Ele ri do problema Ele de certa forma Ele conversa muito mais Com o lobo de Wall Street Porque o lobo de Wall Street É cínico E é isso que ele faz De uma certa forma Claro que Ele não faz a gente Gostar das pessoas Mas ele faz A gente rir disso Ele faz Sabe assim Você se sentir um bosta É a Selena Gomez Te explicando uma coisa Que mesmo assim A gente não vai entender Ou Eu até entendi O essencial Esse é o objetivo dele Você sabe que até No começo do filme Eles falam justamente Assim que Na verdade É uma coisa simples Eles falam que Qualquer um pode fazer Mas que eles usam Os jargões Da indústria De uma forma Assim que as pessoas Realmente se sentem Burras ali Entendeu Então por isso Até esse artifício De Não Vamos colocar aqui As pessoas Para explicar E tal E aí ele faz isso Ele traz isso Com esse humor E de uma forma Didática mesmo Eu achei a explicação Que tem Mais do que O da Margot Porque o da Margot Usa muito assim Ela linda Ali na banheira E tal E você acaba Tipo Tá Como que você vai Prestar atenção Na explicação dela Aí ela vai falando E você fica Ai cara Tem que ler Aqui Ela ali Agora O da Selena Gomez Por exemplo A explicação É muito didática Entendeu Quando ele vai lá Falar sobre Tradução É alguma coisa Orgânica Alguma coisa líquida Eu não lembro agora Exatamente o termo Mas assim É legal Porque ela Mostra Eu tô aqui Nessa mesa de aposta Eu quero apostar Tanto aqui Nessa cor Aí o cara Vai cobrir a aposta dela E a pessoa Que viu ela apostando Sabe Vai colocar uma grana Porque acha que ela vai ganhar Então eles mostram De um jeito Muito ilustrativo Isso Então isso é muito legal Sim, sim Mas eu acho que Até outras cenas Por exemplo A do Ryan Gosling Colocando Aquela jenga Que é aquele joguinho De madeirinha Que ele vai Erguendo Ele vai fazer Ah, tira aqui Tira aqui Tira ali E vai cair O sistema todo E aquilo também É muito didático A gente poderia comparar Aquela situação Imagina Todo mundo lá Entendia de mercado financeiro De uma certa forma Então aquilo lá É comparável Aquela cena lá Do Interestelar Que a gente Esculachou ao máximo Em que um cara Explica O alto astronauta Explica pro cientista Fodão O que é um buraco De minhoca No espaço Então Sabe assim É uma situação Que só tá sendo Super bem explicada Porque a gente Tá assistindo Só que a partir do momento Em que o A Grande Aposta Quebra e corta a parede Se leva na brincadeira Mesmo sendo Super sério É irônico Ele se permite Fazer isso E você não achar ridículo Entendeu? Diferente do Interestelar Que é um filme Todo sério É uma coisa Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus E aí chega Um astronauta E um cientista Fodão Um explicando pro outro Que é um buraco de minhoca Você fala Meu Eles jamais teriam Esse diálogo Entendeu? É só pra gente entender Então assim É diferente Porque o filme Eu acho que o mais Genial da Grande Aposta É isso Outro momento Em que ele é muito didático Que eu achei muito legal É quando o Steve Carell Que tá conversando Com um cara Tá explicando Também o funcionamento De uma outra coisa Que seria Apostas em cima de apostas Que eu acho que é logo depois Da Selena Gomez Explicar aquelas coisas Então ele tá dizendo assim Ele vai explicando E é basicamente assim Uma dívida De 200 mil dólares De uma casa De alguém que hipotecou Se transforma Numa quebra De 5 milhões De dólares Porque tem um Apostando que essa pessoa Vai pagar Aí o outro Comprou um título Baseado na pagamento E assim vai Sucessivamente Naquele momento Mostra os caras Vendo o Steve Carell Desesperado Descobrindo aquilo E mostra Risadas Que são Sabe assim Quase que risada De sitcom E aquilo não é Obviamente uma piada Do Friends Então assim Você vê aquilo Você sente que Meu Isso é ridículo Tá todo mundo Rindo disso E aquele cara Tá com aquela cara De lavada Porque ele sabe Que ele vai ganhar Dinheiro em cima Daquilo Entendeu E quando o filme Faz isso Ele se permite Ser super didático Ele se permite Brincar com essa situação E ele se permite Sabe assim Fazer rir Pra não chorar Ele tá escancarando Pra gente isso A gente tá rindo Que é pra não chorar E no final Tem um momento Que me lembrou até O Curta Ilha das Flores Porque ele cita uma coisa E aí mostra Uma imagem ilustrativa Que ele fala Sobre a perda Sobre alguma coisa De quem vai pagar Por isso E aí mostra Barracas de pessoas Que não tem onde morar E que estão morando Na rua Que foi um negócio Que realmente aconteceu Nos Estados Unidos Por conta dessa crise E que é uma forma De gritar pra você Assim Olha Tá vendo os caras Que fizeram isso acontecer Os verdadeiros culpados Eles continuaram Nadando na grana No máximo Fechou aqui uma coisa Ah perdeu 500 milhões ali Mas pra eles não é nada Então eles continuam Nadando na grana Entendeu E eu acho que isso É o mais genial Do A Grande Aposta Ele mostra isso Quase que fazendo Uma careta Tipo Meu Vocês são todos Uns bandos de babacas Vocês são uns bandos De burros Que não entendem disso E por isso Tem gente deitando Enrolando em cima de vocês Entendeu Eu concordo com isso Que vocês estão falando Dos méritos Do filme Mas Teve uma coisa Na direção Que me incomodou Parece que a direção Ela grita muito Ela diz muito Que aquilo é um filme O que me tirou um tanto Da imersão da história Eu sei que é uma comédia Eu sei que ele tem Que trazer esses elementos Mas não me pegou Nesse sentido Eu acho que as vezes Ele é expositivo demais Ele poderia fazer piada Com aquele assunto Sem precisar explicar tanto Porque mesmo explicando A gente não vai entender mesmo Então Mas eu acho que ele explica Não é só pra você entender Isso que eu achei muito legal Ele explica Pra fazer menos De você Entendeu Eu entendi muito isso Assim no filme Principalmente Porque ele explica Na figura do Do Ryan Gosling Do personagem do Ryan Gosling Que é Tipo O cara tosco Tipo Falam Perguntam quanto ele ganha Ele tira a sala da camisa Do cara É uma piada idiota Então ele é um cara babaca E é pra ser Porque ele representa Pessoas Que o filme Tá chamando de babaca Quando ele faz isso É como se ele tivesse Tipo Você tá aí Eu vou te falar Só pra Tipo aquele professor De faculdade Que se acha o máximo E que dá a aula dele Meio que dizendo assim Tipo Ah você e seus bostas Eu vim aqui Mostrar um pouquinho Da minha genialidade Pra vocês É meio que isso Só que por parte Da direção Isso é legal Entendeu Porque o filme Tá representando Um ambiente Que ele tá tirando sarro Disso Entendeu Então é o cara Tirando sarro de você Pra que você enxergue O quanto ele é um babaca Grande aposta Além desses pontos Que eu não gostei Assim A câmera Ela se movimenta De um jeito esquisito Vamos te falar Assim Parece Que eu tô assistindo Um filme Eu tinha total consciência Daquilo Eu não tava imerso Na história O personagem Do Steve Carell Era o único Que eu sentia Mais verdade nele Mais complexidade Tinha aquele background Da relação com a família Com o lance do irmão Com a conversa com a esposa Ele como você falou Ele se questionava Ele tinha aqueles Dilemas éticos Dilemas mortais Ele fazia parte Do sistema Mas ele questionava O sistema Então assim O único personagem Que eu realmente Quando aparecia em tela Eu voltava pro filme Era o do Steve Carell Então mas eu acho Que é esse o objetivo Entendeu O Steve Carell Ele é um pouco Da gente Ele representa Um pouco de nós Rélias mortais Que tamo indignado Com essas coisas E os outros não Entendeu E aí eles lembram Que eles são no palco O tempo inteiro Que eles tão lá E a gente tá vendo Os filmes sérios Eles tem alívio Os cômicos Esse daqui Por ser um filme galho O tempo inteiro O Steve Carell Seria um alívio sério Por assim dizer Acredito que sim Sim Eu acho que combina muito Podemos dizer que sim Eu acho que combina muito Com isso Tem filmes que tem momentos Pra lembrar Que aquilo É um filme Entendeu Nesse daí Você precisa de um personagem Pra lembrar Que aquilo É um assunto sério É tipo Tem ironia toda lá E ele tá lá Pra lembrar a gente Assim ó Esse assunto é sério Ele sofre Ele chora Ele fica puto Ele se revolta Com a situação Que depois Vai cair Nos mais pobres E não Em quem teve a culpa Então ele tá lá Pra lembrar isso Pra gente Só que é assunto sério Mas dê risada Porque é ridículo Entendeu Uma coisa que eu vou Perguntar pra vocês Eu realmente Eu não lembro Que outro filme Se assemelha Ao Grande Aposta Ah cara Eu não lembro também não Com esse teor didático E tal De tudo mesmo Pra mim o grande mérito Do filme É que ele é o mais diferente De todos Deste ano Eu não gostei do filme Já ficou claro Mas eu tenho que reconhecer Que ele é singular Isso assim Foi um mérito da direção Um mérito do roteiro Um mérito dos próprios atores Acho que os atores estão bem O próprio Brad Pitt Que ele tá bastante sóbrio No filme Ele aparece pouco ali Assim Ele tem Menos de 10 minutos Eu acho Em tela Mas toda vez que ele aparece Bem pontual Então assim E o legal é que eu Realmente eu não consigo Fazer analogia Com nenhum outro filme Exato Exato Ele tem essa característica mesmo E o único que eu Já falei Que é o Lobo de Wall Street É o único que eu consigo Fazer referência Mas não é a mesma coisa O Lobo de Wall Street Tem outra brigada Não é a mesma coisa Mas tem Ele tem elementos De chacota Entendeu Mas claro É um paralelo Um pouco mais sutil Entendeu O grande aposta Ele seria quase Como o Deadpool Dos filmes financeiros Boa Por aí Exatamente Exatamente Afasta Daquele universo Mas ainda tá no mesmo Tem consciência Tem até uma cena Com aqueles dois personagens Mais novos Que ele fala assim A cena ocorre Aí ele vira pra câmera E fala Isso não ocorreu bem assim Mas só pra poder ficar Mais legal aqui no filme A gente diz que foi assim Exatamente Exatamente Eu acho genial isso Entendeu Porque é o que se faz O tempo inteiro Em adaptações Você pega Ah meu Pra explicar isso aqui Eu não posso colocar Uma outra cena Eu vou ter que colocar Na mesma Então vamos colocar Isso que é o legal Do O Grande Aposta Porque ele consegue fazer isso E fazer Pelo menos pra mim Fazer você Entender aquilo E é um protesto O filme né Nas contas ele funciona Como um protesto E eu acho que nem todo filme Precisa fazer você Mergulhar naquele personagem Não Ele pode te lembrar O tempo inteiro Que é um filme E mesmo assim Fazer você curtir Fazer você entender E fazer você Se divertir também De uma certa forma Entendeu Por isso que eu Particularmente gostei muito Dani aproveita então Da sua nota também Pra Grande Aposta Pra gente fechar Esse podcast Combo Com três filmes De Oscar Beleza Cara Eu tô bonzinho Tô feliz Tô legal É Tô Gloria Pires Não Mas apesar de que eu sei Eu sei opinar Então Eu vou dar Cinco estrelas Que eu dei Na crítica que eu escrevi Vou manter as cinco estrelas Eu até Vi falhas Sabe Eu acho que Ele realmente Podia ser um pouco mais Tranquilo Na câmera Sabe Menos Chacoalhando E eu acho Que eu me incomodei Um pouco Com a Marissa Tomei Que tipo Parece suome Sabe Não sei A impressão que eu tenho É que tinha a cena com ela Que foi cortada Sabe No corte final Mas mesmo assim Eu mantenho cinco Eu acho que não é o suficiente Pra tirar Nota cinco E só pras pessoas entenderem Eu não levo nota A ferro e fogo Sabe Então não é tipo Cinco significa que não tem erros Ou quatro e meio Significa que é melhor Que o de três Mas não É só pra sintetizar O que eu sinto A respeito do filme Então é nota cinco Legal Lucas e você De zero a cinco A grande aposta Eu vou dizer que minha nota aumentou Antes da nossa conversa aqui O Dani conseguiu me convencer Eu vou fazer um adendozinho Que o grande aposta Ele foi indicado Para as mesmas categorias Do Spotlight Filme Diretor Roteiro Montagem O Spotlight Foi duas atuações Coadjuvante E aqui uma Porque realmente Não teria nenhuma atriz Coadjuvante Pra concorrer Mas no grosso Foram as mesmas categorias E os dois ganharam de roteiro Cada um na sua O Spotlight O roteiro original E aqui adaptado Eu vou dar Quatro Quatro estrelas Eu estou tirando Zero vírgula seis Pelo cansaço Que o filme me causou Não foi uma experiência Agradável no cinema E pra mim O cinema Ele tem que cumprir também Esse papel De ser um entretenimento Eu não indicaria Por exemplo Esse filme Pra maioria dos meus amigos O filme Ele tem uma super exposição Tem aquele termo em inglês Shaw Mostra Não fala Então ele poderia falar menos E mostrar mais Por exemplo Naquelas passagens de tempo Onde ele usa imagens reais Pra poder ilustrar lá As passagens de tempo Aquilo funcionou pra mim muito Ele poluiu a tela Com aquelas imagens Você entendia que o tempo Tava passando E era legal Funcionou muito mais Do que aquela prosa infernal Cheia de siglos Eu estou tirando também Ponto da direção Assim A direção Pra mim Ela prejudicou bastante O filme E achei a indicação injusta No Oscar Pra mim O Ridley Scott Perdido em Marte Foi melhor O Todd Hennesse Carol Foi melhor O diretor do Creed Foi melhor Então eu tiro Bastante ponto Aqui da direção Também Então eu fecho Com 4 estrelas Legal Legal Eu não vou Assim Eu vou dar minha nota Aqui Que é 4.5 Eu vou ficar no meio termo Entre o Lucas e o Dani Eu também acho Que o filme Ele tem alguns problemas A função do filme É entreter E informar Eu acho que é um filme Que ele até tem O entretenimento Mas ele Ele escorrega muito Na parte de informação Então assim Por isso Eu acho que ele tem Que perder um pouco Dos pontos Apesar de eu achar Que ele é temático Ele Ele facilita O seu atendimento Eu acho que a função dele É justamente Fomentar a discussão Fazer você ficar curioso Pra você tentar ir atrás Tentar entender Então é Dentro desse sentido Ele funciona bem Porém se você for assistir Como o Lucas falou Pô vou indicar Pra alguém E tal É um filme Que você já tem Você tem que indicar Mas quando você indicar Você vai ter que trazer Alguns porém Sabe Ó assiste lá Mas depois Você vai ter que não sei o que Você vai ter que ler Vai ter que tal Pra você entender Mais ou menos O que aconteceu A Grécia Em alguns podcasts Atrás Naquele do Oscar Ela comentou Que o Mad Max Ela odiou Mas foi 5 estrelas Esse daqui É a mesma coisa Eu odiei Não sei se chegou A odiar Odiar Dou 4 estrelas Porque é um bom filme A gente tem que reconhecer Que tem várias características Muito boas Inclusive Mas eu acho que ele não é Realmente Ele não é um filme Palatável Aquele filme Que nem o Spotlight Que é super palatável Qualquer pessoa que assistir Vai Pode até não gostar Mas vai entender Vai sacar Vai saber do que Eles estão falando Vai ficar revoltada O grande aposto Dependendo da pessoa Que assistir Pode ser que Ela olhe com cara de Sabe Pra tudo E diga que não entendeu nada É possível E realmente Ele não é palatável Nesse sentido E ele também não é palatável No sentido cinematográfico Eu achei muito difícil Analisar Eu acho difícil Pensar sobre ele Não sei se todo mundo Percebeu Pela forma como eu falei Mas é difícil Você Calma aí Deixa eu sintetizar Tudo que eu vi De direção De atuação É difícil você digerir ele Você vai escutando Você vai vendo Vai entendendo Mas é um filme Que você vai pra casa E fica Caraca O que é aquilo ali O que ele quis dizer Então ele tem essa Que porra é essa Que eu assisti Ele é meio isso Eu adorei Quando o Dani Fez a crítica do filme Porque eu não tava Nem um pouco afim De escrever Eu não ia dar conta Simplesmente Era incompetência minha Aí quando o Dani Postou Yes Chegando ao final De mais um podcast Agora podcast animação Número 171 A gente fez aqui O combo de filmes Que participaram Que estiveram aí Nesse último Oscar No Oscar Que a gente comentou Que fez a cobertura Fizemos um podcast Inteiro sobre o Oscar Então você pode ir lá Também Ver todas as nossas Opiniões Sobre cada categoria E aqui A gente falou Sobre Spotlight Os Oito Odiados E A Grande Aposta E a gente já pode Até classificar eles Da seguinte maneira Nós aqui do Cinemação A gente tá carimbando aqui Que o Spotlight É um filme Cinco estrelas É um filme Cinco claquetes É um filme Muito bom Que deve ser assistido A gente tem Em segundo lugar Os Oito Odiados Com uma média De 4.67 Das notas Que a gente deu aqui Então o Cinemação Tá carimbando aqui Essa nota Que é também Uma nota altíssima E por último A Grande Aposta Que fica aí Com 4.5 Que é um filme Que ele traz aí Essas dificuldades No entendimento E tal Mas também Como obra cinematográfica Ele deixa marcado O seu nome na história Por ser uma obra singular Como a gente falou Aqui é difícil Lembrar de um filme Que tem as mesmas características De A Grande Aposta Então eu tenho que agradecer aqui O Dani O Lucas Por essa participação O Lucas Segundo podcast Aqui com a gente Foi fantástico Mais uma vez Lucas E com certeza Vamos ter você aí No decorrer do ano Então prepare Essa garganta aí Valeu Rafa Eu queria Dar só uma palavrinha rápida Eu esqueci de falar isso No meu outro podcast Eu queria mandar um beijo Pra minha namorada Pra Marluce Ferreira E eu sei que quando Eu escutar isso Daqui a alguns anos Eu posso estar chorando Porque a gente terminou Ou posso estar querendo Me matar Porque a gente se casou Mas Fica aqui O te amo mozão É verdade Coraçãozinho no ar Boa Não, mas O Lucas é melhor Porque pelo menos Ele manda pra namorada Não é que nem o Cauê Que mandou pra peguete É verdade É verdade Sacaninha o Cauê Cara No fim das contas Sem a gente planejar O número do podcast Combinou com a grande aposta Que é um 7-1 Tipo Aquela coisa do estelionato De enganar os outros E tal Eu só participo dos números legais Um 6-9 Que foi o anterior Agora é um 7-1 Qual que é o próximo Exatamente A gente só te chama agora No próximo número Com algum significado Ou não Sei lá Mas é isso aí gente Muito obrigado E até semana que vem O podcast Cinemação Número 171 Fica por aqui E a gente se vê No próximo Esse podcast foi editado pela Isso aí design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí